Bom dia, senhoras e senhores, declaro aberta a presente reunião de audiência pública destinada a debater o tema Exploração do X em Território Nacional e seus efeitos sobre o meio ambiente. O requerimento para a realização deste evento é de minha autoria, do deputado Pena e do deputado Pedro Uczai. Comunico a todos que o evento é transmitido ao vivo pela internet, está sendo gravado pela TV Câmara para ser exibido posteriormente na grade de programação da emissora. Tendo em vista que teremos nove palestrantes, convidarei inicialmente a compor à mesa cinco expositores. Pela ordem que me foi dada, com uma última mudança, eu convido a fazer parte da mesa Marcelo Medeiros, secretário substituto de recursos cívicos e ambiente urbano do Ministério do Meio Ambiente. Luciano Silva Pinto Teixeira, representante da área de segurança orgânica e meio ambiente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocondustíveis. Sr. Fernando Roberto de Oliveira, gerente de águas subterrâneas da Superintendência de Implementação e Projetos da ANA. E a mudança que houve, o Sr. Jailson de Andrade, especialista em efeitos ambientais na prospecção de gás do xisto. Essa é a primeira mesa. A segunda mesa será formada pelo Sr. Luiz Fernando Schaib, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, pelo Sr. Ricardo Baitelo, pelo Sr. Carlos Alberto Rale Bocui, pelo Sr. Paulo Sérgio Ribeiro. Na oportunidade eu irei ler um pouco do que cada um faz. Nós estamos um pouco atrasados. Gostaria de restar presente a deputada Rosane aqui, do Partido Verde do Paraná, dizer a vocês que é muito importante, eu acho, que a gente comece essa discussão. Já houve, aqui no Congresso, na Comissão de Altos Estudos, uma reunião para tratar desse assunto e não foi para diante. Isso é que foi a verdade. Houve uma discussão, nós fomos até convidados para ir lá. As exposições feitas foram muito boas, mas não foi para diante. Agora, que nós tivemos aí a ameaça de um leilão já para entrar nessa área precipitadamente, segundo eu entendo, nós vamos discutir aqui no âmbito do Congresso, que eu acho que é o fórum adequado. Nós precisamos ter uma regulamentação dessa área muito precisa, é uma coisa muito nova. O Brasil tem aquíferos importantes, talvez até o maior do mundo, e a gente realmente não sabe quais os efeitos que essa exploração pode causar a esses aquíferos, à natureza, enfim, ao meio ambiente, no social também. A questão ambiental nunca se dissocia do social. Então, é importante que a gente releve essa questão também. Vamos dar início, então? Então, eu chamo também o doutor Otaviano, faltou uma pessoa, o doutor Otaviano da Cruz Pessoa. Por favor, para fazer parte da mesa. Bem, vamos dar início, então, à nossa audiência pública. Eu convido, pela ordem aqui de inscrição dos expositores, Marcelo Medeiros, secretário substituto de recursos hídricos e ambiente urbano do Ministério do Meio Ambiente. O seu excelente terá até dez minutos para fazer a exposição. Bom, bom dia a todos. Eu não pretendo passar do meu tempo. Meu nome é Marcelo, eu trabalho na Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente. Bom, deu um... Não é só para fazer aqui, mas o que deu um... Não foi. Está fazendo a mesma coisa. Ele está chamando o menu em vez de... Muita tecnologia, às vezes, não dá certo. Volta para o primeiro. Esse não é o primeiro. Vai, vai. Bom, como eu sou o primeiro a falar, eu tenho que explicar um pouco o que é a formação do gás, o que é a rocha que dá origem. É uma coisa bem simples. Bom, pode passar. Há uma certa confusão nas traduções que foram feitas, também tem notícias que vocês veem na mídia e algumas notas técnicas do governo, que chamam o que é, na verdade, gás de folhelho, que o nome é original da rocha em português é folhelho. É uma rocha completamente diferente do xisto. O xisto é uma rocha sedimentar. Aliás, uma rocha metamórfica. Enquanto que o folhelho, ele é sedimentar. Ele tem formações de origem diferentes. É tanto por isso que o xisto não tem gás e o folhelho tem gás. Então, ao longo do tempo, a rocha vai sendo formada por deposições sucessivas de material. Em algum momento, teve material orgânico que gerou o gás metano, que é o gás que vai ser explorado depois. Então, essa é uma foto microscópica do folhelho. Você vê que são folhas percaladas. Nesses espaços, existe o gás. Só que esse espaço é muito pequenininho e existe muito pouco contato entre um espaço vazio, ou seja, o espaço enchido por gás, e outro. Então, ela não é porosa, como se diz. Pode passar. Então, como é que se faz a situação de um gás que não está em uma rocha porosa? O petróleo, ele está em uma rocha sedimentar, mas ela é porosa. Então, você consegue extrair o óleo. Ele caminha para a tubulação, vamos dizer assim, de uma maneira simplista. O gás de folhelho, não. Você tem que ter uma técnica especial que fragmente a rocha para que esse gás possa migrar de um local que não é poroso para a tubulação onde ele vai ter o recolhimento. É daí que vem a nossa, vamos dizer, o nosso maior trabalho. Não é tanto com a exploração em si, mas com essa técnica que é usada para poder retirar o gás. Pode passar. Isso é uma instalação típica de um sistema de exploração de gás de folhelho. O folhelho é uma aproximação a rocha muito profunda. Ele pode estar abaixo de um sistema acústico, ele pode estar acima, depende da geologia. A priori, eu não consigo dizer, olhando para o chão, isso vai ser um problema ou não. Eu tenho que ter conhecimento geológico para poder fazer isso. Bom, você tem uma parte em cima, que é a torre, o sistema de captação de gás, o sistema que mantém o gás fluindo. E você tem essa tubulação que desce até a camada da rocha em linha reta. E depois, essa é uma técnica mais recente, que você não só perfura em linha reta, mas você faz uma perfuração quase horizontal. Por quê? Para poder ter o máximo contato da rocha com a tubulação de captação. E é nessa porção horizontal que você vai fazer o que se chama de fraturamento hidráulico. ou que o americano sempre faz, dá uma redução, dá um apelido, que é o fracking. Pode passar? Então, eu volto um ano. O que é o fraturamento? Aquela é maior, essa parte maior é um zoom, aquela parte horizontal. Vem uma sonda que ela vira a quase 90 graus e continua perfurando. Essa sonda é retirada. Depois vem um revestimento para poder descer um sistema de cápsulas que vão fazer com suas pequenas detonações. Cada pequena detonação dessa vai gerar fraturas, principalmente no sentido vertical. Essa é o fraturamento que vai abrir o caminho para o gasto. Só que esse fraturamento tem que ser mantido. Porque como essa rocha está muito profunda, às vezes há milhares de metros lá embaixo, tem uma pressão absurda sobre ela. Então, se não tiver nada que mantenha a fratura aberta, essas fraturas fecham. Pode passar? Eu vou até falar um pouco mais sobre isso, mais fácil. Você tem aquela parte de baixo, que até parece mais simples. A gente não vê. É uma perforação comum. Parece até a perforação de um posto de água. Só que em cima você tem que ter toda uma estrutura que permita não só você fazer o fraturamento hidráulico, que é uma técnica complicada, mas também essa parte de recolher o gás. O gás tem que ser levado para algum lugar. Por exemplo, se é uma planta que está fora de um sistema de captação de gás, você vai ter um monte de caminhão. Então, você tem outros problemas além da exploração lá embaixo. Você tem essa logística em cima que tem que ser bem equacionada para que isso não gere um problema ambiental também depois. Pode passar? Pode passar mais um. O gás também não é contínuo. Você não perfura e ele vai ficar produzindo. Você tem um tempo típico de produção. Geralmente um ano, você tem um ápice, depois ele vai declinando. Então, isso gera perfurações sucessivas no mesmo campo. Pode passar? Você tem um sistema típico. Você pode ter uma instalação sozinha em cima, mas várias perfurações para baixo, para manter a produção daquele ponto. Você tem uma curiosidade de olhar no Google, procura por fotos aéreas de campos de produção, vocês vão ver um do lado do outro. Ou seja, às vezes por um quilômetro de diferença entre o sistema e o outro, e ela está toda perfurada embaixo. Pode passar? Bom, o maior trabalhador mundial é os Estados Unidos. Isso mudou a economia americana, né? Se você olhou a qualquer notícia de jornal americano, principalmente, você vai ver o boom nos últimos dez anos em perfuração. Tem centenas de milhares de postos. E no Brasil, a gente está tendo essa movimentação, principalmente porque teve o leilão da ANP. Nós tivemos várias manifestações contrárias, que tem cartas de entidades de perquisa, entidades de classe. Recentemente, agora, no dia 2 de dezembro, tem uma ação do Ministério Público Federal, no Piauí, pedindo para poder sustar a parte do gado não convencional, que é justamente a situação de gado de xixi. Em Belo Horizonte teve esse fórum nacional, e hoje está tendo um fórum internacional no Rio de Janeiro, promovido pela Embaixada Americana, que é agora, a parte da manhã, os americanos estão dizendo como é que eles estão fazendo a regulação ambiental disso. Eu cancelei essa viagem, pode vir aqui, porque aqui era mais importante. Mas deve ser bom, mas o que eles estão fazendo? Pois é, eu estou muito interessado. Esses slides vocês vão ver em várias apresentações. O Departamento de Energia americano, isso fez anualmente, nos últimos anos, uma avaliação da reserva energética de produção de gás e óleo no mundo. Esse slide representa a avaliação, o potencial de produção de gás e de óleo de xixi também. Você vê que o Brasil, na avaliação do ano passado, ele não aparecia na lista dos 10 mais. Hoje a gente está, acho que a gente é oitavo, sétimo, pode passar. Tem ali o Brasil, onde? O décimo, nos 11 maiores, nos 10 maiores, a décima maior reserva potencial. Você vê que é principalmente no sul, e aí a gente sempre interliga logo. Se você está no sul, ele pode atingir o aquifero-guarani, que está na cabeça da gente. Ele tem ali na parte superior, você vê que ele também pega uma parte da bacia amazônica. A bacia amazônica é uma bacia sedimentar. Você tem petróleo, tem óleo, tem material orgânico depositado. Pode passar? Bom, e o que é o ambiente de regulação americano? O que a gente entende dele? Lá é diferente da gente, você tem o licenciamento todo feito pelos estados. Nós aqui temos o licenciamento estadual, mas também temos o licenciamento federal pelo IBAMA. E a ênfase dele é no controle pós. Você perfura e você vai acompanhando, você vai fiscalizando para ver o que acontece depois. E tem uma coisa que preocupa a gente, que é todo o sistema é excluído desse Safe Drink Water Act, que é como se fosse a maior legislação de água potável deles. Então, assim, dá a entender que existe um... Não é tão rígido o sistema regulatório quanto talvez você esperasse ser, né? Tanto que a EPA, que é a Agência Ambiental Americana, que equivale ao nosso IBAMA em muitas coisas, ele ainda está produzindo um estudo conclusivo sobre o assunto. Ele vai terminar agora só no final de 2014. É uma coisa que todos nós estamos esperando com essa ansiedade, porque isso é uma experiência de escurda. Porque, assim, centenas de milhares de postos em produção. Pode passar? Isso que mais interessa para nós no semiambiente. Nós temos efeitos que nós identificamos a curto prazo e a longo prazo na exploração do gás que isso tem que ser observado. Eu vou passar um por um, eu não vou ficar lendo. Pode passar? Bom, a curto prazo você tem a contaminação por gás. O que é isso? O gás pode migrar para a água do arcoísta em algum momento. Ela pode atingir o lençol subterrâneo. Você pode ter algum problema. Ou lá no fraturamento, eu vou falar mais sobre isso, ou no sistema de captação, que isso permita ter a contaminação do lençol de água subterrânea. E você tem as cenas, assim, se você vê isso na internet, algum vídeo de alguém botando fogo na água. Isso não é tão raro. Isso acontece também em sistemas onde o metano, a rocha é a geradora do metano, ou alguma deposição de material orgânico, ela está mais próxima da superfície. Por exemplo, em Minas Gerais, na Baixada de São Francisco, mais para as cabeceiras, tem local que é o metano a flora naturalmente, você bota fogo na água. Mas no Paraná também, eu me lembro, tem uma formação que isso acontece. Então, onde ele está mais próximo da superfície, a rocha geradora ou uma deposição orgânica, a mesma coisa quando você faz um lixão e aterra o lixão, ele continua produzindo gás. O gás metano, ele pega fogo também. Então, você tem as duas. Não é tão raro acontecer. Pode passar? Esqueci de falar que o metano tem um problema, que ele é muito volátil. Ele vai para o superfície, ele se espalha logo. Ele é tanto tóxico, quanto ele é altamente explosivo. Você tiver uma fagulha no local de grande concentração de metano, você pode ter uma explosão. Esse é um estudo, esse é do Orden. Você tem alguns pesquisadores americanos, de universidades conceituados, que estão estudando esse impacto da produção do gás sobre os lençóis de espaço subterrâneo. Essa figura aparece em vários estudos, nem sempre é a mesma fonte, mas eles são muito parecidos. Você vê que aquele zero à esquerda é a distância, a parte de baixo é a distância de onde se retirou a água, em algum poço de um lençóis subterrâneo, e a distância dela em relação a um poço de produção de gás. E o que é a presença na vertical? É a concentração de gás metano. Então, quanto mais próximo do poço, essas amostras deram a maior concentração de metano. Isso pode ser tanto lá por conta da rocha, do fraturamento, onde você fez o fraturamento, ou pode ser por conta da tubulação que leva o gás. Porque quando você faz o fraturamento, você detona aquelas pequenas cargas, você pode gerar fraturas que atinjam algum lençol, dependendo da profundidade da rocha, onde você fez a detonação. Isso pode acontecer em função da distância. E também na rocha permitir, para não ser uma rocha, vamos dizer assim, mais dura, tanto a camada de uma rocha impermeável, segura bastante para que isso aconteça. Isso pode acontecer também na tubulação que reveste o poço. Porque o poço não é furado só. São várias camadas que você fura, e vai colocando vários revestimentos de aço. E entre esses anéis de aço, você coloca concreto. Por algum motivo, isso pode romper. Principalmente concreto. Eu sou engenheiro civil. Estou engenheiro civil. A primeira coisa que eu aprendi do concreto é que você não pode fazer força sobre ele. Você pode comprimir, você não pode tracionar, porque ele fratura rapidamente. Tem mil vezes menos força contra esse esforço. Então, ele pode fraturar. Isso pode ter algum problema, ter alguma fratura no anel do aço e se escapar pela tubulação também. Então, você tem essas duas fontes de contaminação. Existe uma terceira fonte, que é, por alguma formação geológica na área, você pode ter atravessado também uma rocha que tem metano, ou uma deposição mais recente de material orgânico que gera metano. Isso também contamina o lençol de aço. E não é necessariamente só a culpa da produção do gás. Mas existe uma diferença entre esse gás que é formado mais recentemente e o gás que vem da rocha de folheira. O gás que vem da rocha de folheira, a gente fala que tem uma origem termogênica. Esse todo faz essa diferença. Essa é a consultação de gás termogênico. É a consultação devida à defração da rocha. Pode passar? A outra coisa que preocupa a gente, além da contaminação do gás, é o próprio fraturamento hidrólico. Quando você faz a fratura, eu falei, ela tem que ser mantida aberta. Como é que você faz isso? Você injeta água em alta pressão. Junto com a água, você injeta um material que você vai fazer a fratura ficar aberta. Geralmente é um material cerâmico muito fino, uma areia mesmo, uma areia especial, que ela vai se infiltrar nas frestas, então elas não vão fechar. Vai ser um calço. Mas também você tem que mandar material bactericida, porque não pode ter formação de bactéria na tubulação, senão elas fazem corrosão. É igual que o dinheiro de casa velha que não sai água. Aquilo não pode acontecer. Só tem um monte de material que vai até manter a população aberta também, limpa. Então você tem essa confusão de coisas, que você tem biocida, tem poliacramida, que é cancerígena, até coisa que faz jujuba, que é goma guarda, para fazer jujuba. Você vai junto também. Dois minutos para acabar. Pode passar? Então essa água preocupa a gente, porque do que você injeta, são alguns milhões de litros que você precisa disso. Só que vejam bem, esses números de volume de água elas variam em cima de cada formação geológica de um lugar a ser retirado. Então isso é um número que é tomar formação geológica nos Estados Unidos. Eles gastam 12, 19 milhões de litros. Isso não é num dia, isso é em um ou dois meses durante o processo de perfuração. Então pode ser um vazão muito grande para um lugar que não tem água, ou pode ser um vazão pequeno para um lugar que tem muita água. Então você pode afetar ou não outros usuários da água. Mas o mais problemático do nosso ponto de vista é esse material que você usa para fazer o saturamento. Como tem esse monte de químico, essa água que vai, você acaba recebendo de volta entre 10% e 60% dela. Ela pode voltar. Então ela tem que ser armazenada em algum lugar, pode passar? Ou ela é armazenada em algum lugar, igual aquela piscina, mas isso pode ser frágil, pode romper em algum momento e contaminar o solo e até mesmo a coísera, aquele monte de coisa. Os americanos fazem uma coisa que a gente não regulou ainda no Brasil, então eu não sei se isso será possível, se não vai conseguir fazer isso, mas obviamente que é a injeção em poços. Ele pega um poço abandonado, não está produzindo mais gás e injeta essa água lá. Isso a gente não regulou, isso não é permitido. E você tem essa reciclagem dessa água de volta, que é chamada de fallback, e essa reciclagem pode ser feita na própria planta industrial que ele usa em outro faturamento. Uma coisa que eles fazem lá e que não poderíamos fazer hoje, que é jogar isso em uma estação exatamente de água. Imagina, você pega um tratamento de esgoto e vai jogar isso. Não tem como. Lá ele tem uma estação própria. Porque essa água que volta, ela volta com mais coisa. Você pode ter material radioativo na rocha do solilho. Pode vir radônio. Uma planta nossa não trata material radioativo. Ela pode ser muito salgada. Ela sempre é. Ela vai trazer sal do sorvete da rocha. Então ela é muito salgada, bastante, porque você não pode jogar em qualquer planta esse tratamento de água. Isso atrapalha o sistema de tratamento. E você não pode jogar isso depois do rejeito no corpo d'água. Alguém vai pegar essa ajudante. Pode passar. Então eu vou falar um exemplo do professor Scheib, que já fala muito melhor que eu sobre isso. Se você perfurasse o aquifero Guarani, você teria um risco? Talvez. Depende da profundidade para a rocha do folhe em relação ao aquifero mais próximo. Depende da estanquedade do poço. Então depende de muitas variáveis do próprio processo. Pode passar. e se aquela falha possível do isolamento que eu falei, você pode ter uma ruptura no sistema de concreto e dos anéis de aço que vão. Então você pode ter, além do fraturamento, ter causado uma fratura e que chegue até comunicar um aquifero, você pode ter essa lateral. Pode passar. E tem uma outra preocupação que você sempre ouvia que é o abalo sísmico. Existe, sim. Existe a possibilidade de você ter um abalo sísmico. Afinal você está perfurando rocha, depois você tem injetando a água durante a pressão e é mantido durante o tempo. Há uma probabilidade maior de concorrência do abalo durante o processo de injeção de água, o processo de fraturamento. Só que todos os registros que eu li, tanto da Inglaterra que eu achei mais registro, eles indicam o máximo a escala 3.3 da escala Richter. Então isso é perigoso? Mais ou menos. Normalmente nós construímos coisas para durarem muito mais do que isso. Isso tem que ser mais estudado ainda para você ter certeza. Pode passar. Esse é um dos outros nos vais. dos 400 mil poços que esse grupo americano estudou, dos 400 mil, 400 tiveram algum problema. E a gente não sabe a gravidade do problema, a gente só sabe se tiveram algum problema ambiental. Então eles mesmos não têm uma coisa muito clara do que é o problema depois. Isso preocupa a gente, a gente não pode ter isso aqui. Tem que ter um índice correto. Pode passar? Bom, o Conselho Nacional de Recursos Víticos se reuniu duas vezes já sobre esse assunto e vai produzir uma moção que vai ser aprovada agora dia 17 de dezembro na plenária. Ele pede para o Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Petróleo que tenham mais cuidado nessa parte de exploração. Porque tenham cuidado quando vocês leem o edital do ANP que a ANP diz exploração e depois ele diz desenvolvimento. Exploração do argão de petróleo não é exploração comercial igual a gente entende. É pesquisa. Então tem que ser feita essa parte da pesquisa. Ela pode demorar até 13 anos. Ela tem que ser feita até 13 anos para a gente entender o que está acontecendo. Ou até o período que seja necessário. Pode passar? A gente tem um grupo de trabalho que a gente trabalha com eles já tem algum tempo que a gente exclui previamente áreas que sejam problemas de leilões. Então a gente excluiu áreas de conservação ambiental e a gente fez esse alerta sobre a exploração do gás de xisto. Pode passar? Isso está no edital. A flora de exploração que eu falei pode durar 5 a 8 anos que é a pesquisa que vai perfurar o poço. A gente não é contra perfurar esse poço porque ele não é para produção. Ele é para conhecimento estatigráfico e geológico. A gente tem que ter conhecimento geológico. Sem conhecimento geológico a gente não consegue preservar, a gente não consegue aproveitar algum recurso. O nível nosso de conhecimento ele aumenta o nosso poder de regulação. E ele pode ser estendido até mais 6 anos. Você pode ter até 14 anos se precisa. Pode passar? Bom, isso é uma lista de países que tem algum problema já. Já decretaram ou moratória ou que foi abolido o sistema. O mais recente é a França. O Senado francesa ele pôs uma tradução legal você não pode explorar por enquanto. O Senado está tomado muito. Com o primeiro orador a gente abre essa exceção. Agora vamos ficar então esclarecer o seguinte foi ele o xista é a mesma coisa para a gente aqui. Para vocês assim não. Na realidade na tua exposição você falou xista uma vez. O negócio é tão complicado que a gente mesmo se confunde. Então a gente sabe o gás de folheio deputado se quiser folheio não é xisto porque o nome da rocha é folheio não é xisto ao contrário do que se pensava também todos nós aqui acho que a maioria mas é importante bem é é é é é é é vamos é é é a culpa da Petrobras então viu Fernando Roberto de Oliveira gerente de águas subterrâneas da superintendência de implementação e projetos da Agência Nacional de Águas sua senhoria tem até 10 minutos quebrou é que tem muitos que tem efeito é bom dia a todos em nome da Ana agradeço o convite da Comissão de Meio Ambiente para falarmos um pouco é especialmente quanto recursos hídricos não mais a questão ambiental mas especialmente recursos hídricos lembrando que é um tópico que nós achamos necessário e é demandada a participação dos estados porque em águas subterrâneas a dominalidade é dos estados e não da união então nesse processo os estados necessariamente terão que ser ouvidos o próximo por favor é isso é o seguinte isso é o resumo da da 12ª rodada vai segue por favor seguindo a 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 não teve proposta nenhum bloco foi arrematado seguindo a bacia do Acre e Parnaíba tiveram um bloco arrematado em cada uma delas seguinte e por fim a bacia do Paraná Recôncavo e Sergito Alagoas foram que tiveram seguindo mais blocos arrematados o que que demonstra na verdade para a gente isso daí é uma certa preocupação uma certa grande preocupação do mercado o conhecimento o conhecimento geológico a bacia do Recôncavo a bacia de Telagoas tem o conhecimento geológico já bastante razoável a bacia do Paraná em algumas porções também o conhecimento geológico é pequeno ainda mas é muito superior quanto se compara com Parnaíba Parifis e São Francisco seguindo então apenas 30% dos blocos foram arrematados perfeito próximo por favor bom eu vou procurar falar aqui basicamente sobre aquíferos aquíferos nas bacias sedimentares brasileiras e passando por aquelas bacias onde nós tivemos blocos arrematados eu vou fazer um painel geral se o presidente me conceder uns minutos a mais como o Marcelo esteve esse mapa de área de afirmamento de aquíferos a Ana elaborou este ano então aqui nós estamos vendo os aquíferos em superfície a maior parte aquíferos livres o próximo por favor bom aqui nós temos a bacia do Amazonas a bacia do Amazonas congrega três aquíferos o alterador chamo e rosa nós vamos falar muito desse aquífero ainda provavelmente ele vai ser tão importante ou mais que o Guarani no futuro a Amazônia deverá ser conhecida no médio prazo não apenas com a maior biodiversidade do planeta maior volume de água superficial mas também de água subterrânea é muito provável a Ana está continuando o estudo nesse sentido usando dados de petróleo inclusive servidos pela ANT seguindo por favor bem a geologia da Amazônia agora está fazendo falta a apuradora laser será que nós não temos eu queria mostrar os aquíferos lá seria importante se não nós não situar então aqui importante nós temos na parte superior da bacia a formação solimões e a terra do chão são aquíferos porosos de elevada transmissividade com vulnerabilidade bastante importante todavia as camadas os horizontes de geradores potencialmente de interesse estão bem abaixo só que cada cada posição dessa varia grandemente na bacia conforme a área de afogamento como foi a sedimentação então o conhecimento é muito pequeno insignificante praticamente qual que é o laser? é o do meio? perfeito seguinte por favor bacia solimões uma bacia seguida a bacia do Amazonas também temos aquíferos importantes os aquíferos seguem a alta do chão e solimões temos aqui embaixo três horizontes importantes com o visto das rochas generadoras essas profundidades o que nos interessa a distância da base dos aquíferos do aquífero mais profundo ou do aquífero mais próximo às rochas generadoras que poderão ser alvo do faturamento hidráulico qual que é essa distância? internacionalmente nós temos exemplos de penetração de faturas hidráulicas até 200 250 metros mais ou menos a partir do ponto de geração dessa fatura então nós temos que conhecer minimamente a geologia desse aquífero nós dizemos se estamos em condições seguras se o faturamento hidráulico ele é seguro para o aquífero o próximo por favor bacia portugua Rio Grande do Norte ela não estava na rodada mas é uma bacia que já tem muita informação eu não sei se tem horizonte interessante mas é uma bacia que tem muita informação geológica acumulada o próximo então essa bacia tem dois arquivos importantes o em azul o jandaira e o azul em amarelo a azul é onde a Petrobras extrai petróleo na bacia do Potiguar e logo abaixo nós temos as forças geradoras então essa é uma área que certamente se for pensada em gás e folhênio no futuro para usar o termo folhênio no xisto a atenção deve ser grande bacia do São Francisco bacia do São Francisco nós temos dois grandes sistemas aquiferos o sistema Urucuia é um sistema poroso muito vulnerável ele é responsável por 30% da vazão média do Rio São Francisco esse aquifero é extremamente importante a Ana está finalizando um estudo de gestão integrada nesse aquifero em toda a bacia do São Francisco o próximo então no São Francisco nós temos o aquifero Urucuia e um pouco mais abaixo o aquifero rocha carbonática os horizontes de interesse enquanto rochas geradoras em princípio nos parece que estão situados nessa camada carbonática a bacia do São Francisco entretanto não foi alvo nenhum bloco foi concedido o próximo por favor bacia do Parecis bacia do Parecis no Mato Grosso é um relevo tabular aqui extremamente importante também para o abastecimento áreas porosas bastante vulneráveis seguindo nós temos a porção superior aqui na coluna de sete gráfica aparentemente as rochas de interesse estariam bastante mais abaixo mas também não foi uma área que teve demanda de blocos seguindo por favor bacia do Acre o Acre teve um único bloco que foi concedido nós temos aqui aquifero e Solimões dois arquifos importantes para abastecimento local em azul nós temos os postos circulares cadastrados nessas áreas seguindo por favor então aqui na bacia do Acre nós temos as formações Solimões no alto e aqui embaixo os horizontes de interesse para gás de xisto nós vemos distâncias aqui da base do arquífero até uma das camadas de interesse de 4 km em geral essas texturas são grandes mas isso vai variar de caso a caso tem que ser feita uma análise geológica detalhada em cada situação senão nós não podemos dar mais segurança razoável em nenhuma dessas situações Bracia do Parnaíba Parnaíba também teve um bloco licitado aliás teve a concessão Bracia do Parnaíba nós temos aqui a quantidade de poços tubulares então extremamente utilizado para água subterrânea arquifos muito importantes como Cabeça Zongar Serra Grande olha que interessante na Bacia do Parnaíba um dos horizontes de interesse ele tem um arquífero extremamente importante abaixo dele o arquífero Serra Grande esse arquífero Serra Grande ele tem poços com vazões jovantes potenciais de mil metros por hora é um arquífero extremamente rico então aqui um caso nas bacias sedimentares paleozoicas no geral no Brasil é assim nós temos uma camada simplificando de areia uma camada de argila uma camada ali é uma camada de argila e nesse caso que é a rocha de interesse como geradora ela tem arquíferos em cima muitos arquíferos em cima mas também tem arquíferos de relevância abaixo dela seguindo seguindo o próximo Sergipe Alagoas essa foi uma das bacias que teve grande demanda vários arquíferos mais superficiais de bastante interesse o próximo por favor especialmente o Barreiras o Barreiras ele abastece boa parte da região litorânea do nordeste do Brasil um arquífero poroso bastante vulnerável de transmissividades variáveis e o arquífero muribeca uma arquífero de natureza carbonática as ossas geradoras se encontram nessas ossas carbonáticas da formação muribeca e folheiros catásticos dessas outras três formações eu estou sendo um pouco rápido senão eu não vou vencer todos os slides na verdade o tempo já está quase não? Presidente distância opa desculpe foi eu deixa eu voltar lá conseguindo não só que maximiza não está indo então deixa assim corre os slides lá só mais uma subindo não mais 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 aí CG Pelagoas exato não consegue maximizar não aumenta aqui embaixo então no 49% aumenta no limite isso foi muito não? mais é você pode fechar a aba esquerda a aba lá também isso seguindo o próximo próximo por favor oi gente bom vamos para volta mais um aí recôncavo baiano né pega toda o polo tacroquímico a região de Camasari é uma região com bastante exploração de petróleo já com diversos arquíferos de interesse o próximo por favor entre eles arquífero São Sebastião aqui Barreiras e Ilhas nós temos camadas veadoras na formação Candeias do é o que eu acho distâncias extremamente variáveis e aqui tem um agravante além da tectônica rúptil as deformações que geram fraturas nós temos uma tectônica de apírica com deformações plásticas que aumentam mais a imprevidibilidade é um problema a mais que deve ser considerado o próximo Bacia do Paraná então vamos chegar um pouquinho aqui no Guarani agora Bacia do Paraná tem arquíferos mais relevantes o arquífero Bauru que está florando uma espessa camada de basalto o Serra Geral é um arquífero estruturado e logo depois estamos falando do arquífero Guarani que em princípio parece que toda a discussão tem voltado para o Guarani mas o Guarani é mais um arquífero no Brasil é verdade ele é muito importante mas nós temos arquíferos tão relevantes talvez quanto o Guarani então a gente fala em arquífero lembra só do Guarani mas vamos olhar os demais também também são muito importantes seu próximo por favor então o que nós temos aqui ela já passou na verdade nós temos aqui em cima esse pacote é o arquífero Guarani logo abaixo em azul nós temos a formação Herati que é um dos principais alvos como rocha geradora volta não termina ainda não e temos duas outras unidades aqui a formação Ponta Grossa Devoniano e a Vila Maria mais embaixo mas o que é muito importante e problemático a ser analisado é que essa bacia ela tem um sistema de faturamento extremamente grande muitas estruturas rúpteis então os cuidados para a construção dos postos do faturamento hidráulico para não reativar para não atingir esse sistema de falha de faturas deve ser muito grande então essa é uma preocupação das maiores as bacias sedimentares que tem a tectônica rúpteis mais recente muito forte dominante elas devem ter uma tensão muito maior quanto as estruturas de postos no faturamento hidráulico o próximo por favor bem algumas questões relevantes para encerrar o básico o básico acho que está falando em gás em gás em gás mas se nós não tivermos um conhecimento geológico minimamente decente em escala local escala local falando alguns quilômetros do poço envolvendo essa tegrafia geologia estrutural e mecânica de rochas assim ou a possibilidade de a gente avançar com segurança ela ela ficar certamente comprometida se a gente não avançar nesse ponto eu diria que de tudo que nós vimos aqui esse é o principal parágrafo é o que nós temos que ter realmente e mais do que isso não está se falando muito pouco mas nós temos que conhecer também a hidrogeologia como são os arquivos a permeabilidade a transmissividade qual a sua composição então nós temos que aliar um conhecimento geológico local com um conhecimento geológico acoplar os dois para análise dessa estrutura no fratoriamente hidráulico deve-se evidentemente como o Marcelo falou um bom projeto de poços isso é uma questão de engenharia a gente parte do pressuposto que vamos ter as melhores técnicas e vamos ter condições de fazer poços bem feitos bem revestidos a gente parte desse pressuposto e espera que se consiga fazer refletindo diretamente a condição da geologia e o fratoramento hidráulico a gente fez até algumas sugestões para a ENT na fase pública da minuta de resolução que procuraram se conformar o fratoramento hidráulico no horizonte da rocha geradora e como controlar isso? são ensaios são modelagens e talvez monitoramento com microcísmica eu não sei como isso vai andar mas essa é uma das possibilidades que a gente tenha um grau de segurança grande que o fratoramento esteja restrito à rocha geradora o fratoramento hidráulico dependendo da região onde a gente vem a fazer isso nós podemos ter sérias limitações e conflito com os outros usos os usos preponderantes que a 9.4.3 prevê que é abastecimento de explicação animal isso é uma questão de se pensar e por fim solução para o grande volume de fluentes gerados como o Marcelo bem já abordou é isso senhores obrigado doutor Fernando vamos agora passar ao contrário passar agora a palavra vamos passar agora a palavra ao senhor Luciano Silva Pinto Teixeira representante da área de segurança orgânica e meio ambiente da agência nacional do petróleo gás natural e biocombustíveis sua senhoria tem até 10 minutos bom dia a todos senhoras e senhores é um prazer estar aqui nessa nesse momento aqui que a gente exercita um pouco a democracia a gente vai abordar principalmente com relação às questões a gente precisa de uma pesquisa com o que mais é clamado com relação a preocupações relacionadas ao fraturamento hidráulico não convencional e a gente colocou nessa apresentação uma pequena introdução que de certa forma o Marcelo já tocou em vários pontos e depois a gente vem nessas questões especificamente bom a introdução todos já estão um pouco familiarizados depois da primeira apresentação a gente tem sedimentos na parte superior em cima esses sedimentos podem conter material orgânico algas por exemplo com o passar dos séculos esse material vai se depositando vai se condensando até gerarem as rochas sedimentares que são esses sedimentos e dali esse óleo que é devido a uma ação de bactérias e depois própria temperatura e pressão nas camadas lá de 2 mil a 3 mil metros de profundidade gera nesse material a gente acaba tendo a geração do petróleo esse petróleo começa a migrar e vem pode vir a chegar a superfície que é uma exudação natural ou ele acaba sendo trapeado em regiões que encontram uma rocha de pouca permeabilidade ou baixíssima permeabilidade na parte superior e ali naquela região um pouco mais abaixo é o que chamam do reservatório convencional existe uma parte desse óleo ou gás que fica ainda trapeado e preso na rocha geradora ainda lá embaixo e é justamente isso que é o não convencional tratado aqui são esses reservatórios que antes eram rochas geradoras e que agora a gente chama de rocha reservatória que no nosso caso são os folheiros o que a gente pode observar é que independentemente de ser um um corpo independentemente de ser um um poço convencional como um poço não convencional ele vai passar pelos acríferos corpos d'água todos os riscos relacionados a construção do poço estão preservados e a forma que se tem para garantir a não contaminação desses recursos hídricos é justamente um trabalho um projeto de poço confiável onde a estrutura tenha que ter suas garantias de integridade isso se pode conseguir através de uma um projeto ali do revestimento no âmbito das tubulações de aço e a parte de cimentação bem realizada que isso é uma coisa que já vem sendo realizada há décadas e mais décadas e a regulamentação e as normas em cima a norma de segurança em cima dessa construção vão sendo desenvolvidas com o tempo e atualmente a gente está num grau de maturidade muito considerável e quando se trata de um recurso não convencional essa estrutura de poço ela ainda é mais resistente porque devido às altas pressões que são utilizadas lá embaixo por graças a possibilidade dessa pressão ser repassada para o poço esse poço precisa ter um revestimento de melhor qualidade essa mesma figura do Marcelo mostra como é mais ou menos desenvolvido um campo de reservatório não convencional a distância ali cada linha horizontal ali fica na ordem de 2 a 3 km então por exemplo uma região dessa assim são 6 a 12 km de comprimento gás de folheio não de xisto eu aprendi isso lá na minha infância que era gás de xisto culpa da Petrobras mas está na hora da gente rever os consejos um outro ponto importante é com relação às explosões nas rochas essas rochas não são explodidas isso é uma confusão que se faz muito entre a população o que acontece é que primeiro a gente faz um chamo de canhoneado isso para qualquer poço independente dele ser convencional ou não primeiro se faz um canhoneado ou seja na maioria dos poços vem com uma ferramenta que é aquela ali do meio ali aparece na figura da direita ali para ter relações de dimensão alguém trabalhando com na colocação do das dos projetos esse essa estrutura é colocada lá na região onde vai ser realizada as perfurações e aí são detonados os projetos isso aí faz furos na rocha até alguns metros de profundidade depois que é feito esses furos é que vem a pressurização utilizando água para realizar o micro fraturamento da rocha então o fraturamento hidráulico ele é realizado através da água pressurizada que é injetada lá e não através de explosões por meio desses de explosivos colocados lá porque isso pode gerar justamente aquela correlação que para o leigo ele vê que uma rocha no fraturamento se explode a rocha na mesma hora vem a ideia de se colocar dinamite lá explodir tudo e você ter um abalucismo em cima natural bem por aí e aqui com relação aos abalucismos de fato existem os abalucismos relacionados com o fraturamento hidráulico normalmente em ordem de baixas de impacto mas os estudos ainda estão sendo realizados para se verificar realmente onde que eles estão ocorrendo porque no momento alguns estudos estão apontando para a questão da injeção de fluidos isso é uma coisa que preocupa porque a injeção de fluidos em reservatório na exclusividade do fraturamento hidráulico não convencional na realidade do descarte do fraturamento hidráulico não convencional mas na perfuração na atividade normal convencional também é utilizado a injeção de fluidos no reservatório então essa é uma questão que precisa ser estudada com relação ao volume de água consumida como o foco é o faturamento hidráulico não convencional coloca-se ele como um vilão há de se estudar avaliar se essa água ela está sendo desviada de onde é um recurso hídrico importante então tem que ser estudado tem que ser avaliado mas a gente não pode perder a noção do todo e é por exemplo as nossas refenarias anualmente elas consomem alguma coisa na ordem de bilhões de metros cúbicos de água ao ano o fraturamento hidráulico de um poço 20 mil metros cúbicos para aquele fraturamento que não vai ficar se repetindo então são dados que a gente precisa ter em mente na hora de considerar a questão do fraturamento hidráulico em reservatório não convencional efeito estufa riscos de vazamento incêndio explosão isso é inerente ao tipo e quantidade de energia desse tipo de atividade e essa atividade que eu digo é a indústria do petróleo tem hidrocarboneto os nossos riscos são altos e a gente precisa gerenciar isso e isso independe de ter fraturamento hidráulico ou não com relação a 12ª rodada e o que está fomentando esse trabalho até por conta disso a gente está aqui são as oportunidades e aqui vale também alguns esclarecimentos essa nova regulamentação que agora a gente está finalizando está nas etapas finais é uma regulação voltada para a segurança operacional e meio ambiente dentro das atribuições da ANP e na realidade ele impede que o operador realize o fraturamento hidráulico sem a nossa aprovação que os contratos até agora eles não levam em consideração isso então existe uma lacuna regulatória e a gente está fechando essa lacuna com esses trabalhos pela 12ª rodada de licitações o operador ele é obrigado em determinados bordos a perfurar e chegar na rocha geradora e isso para a gente é extremamente importante que isso vai trazer para a gente dados informações sobre o que realmente a gente tem de recursos lá porque se mais lá na frente a gente precisar desse recurso a gente vai saber se ele existe ou não e esse é o momento de saber disso e aí vale um esclarecimento que quando se trata de poço exploratório não é aquele exploratório no sentido de que vai já estar trazendo o hidrocarboneto de lá o exploratório é no sentido de se pesquisar o que a gente tem ali em termos de recursos em termos mundiais em termos potenciais a gente tem 40% do gás recuperável é oriundo de reservatório no convencional isso indica que não é alguma coisa temporária um boom que você retira aquele gás ali imediatamente e depois acabou não existe todo um desenvolvimento que precisa ser feito para esse recurso ser recuperado continuamente e a gente tem a previsão de que nos próximos 8 10 anos a gente vai continuar no trabalho ainda de pesquisa isso ainda está muito incipiente na realidade esses blocos incitados o grande objetivo ali é o gás convencionado convencional que a gente está precisando de recursos de gás natural e o não convencional viria como um estudo bônus para esses blocos e como considerações finais uma das grandes coisas que a gente observa como resultado de tudo isso primeiro é aproximar a população dessa discussão que é um tema sensível afeta a todos no mundo atual a gente não pode ficar como indivíduo participante da sociedade ficar alheio a isso e esse conhecimento traz para a gente a noção de que do quão caro são os nossos gastos pessoais ou seja o quanto que a gente está gastando e desperdiçando de recursos sejam esses recursos de energia sejam esses recursos hídricos e para isso precisa que nós que detemos a ponta do conhecimento transmitir esse conhecimento para a população e isso tem que ser de forma correta porque se não gera mal entendimento como aconteceu lá atrás com relação a questão do xisto e que não é xisto é folheira assim como qualquer outro meio de obtenção de energia desse assim como qualquer obtenção de energia os riscos são grandes e esses riscos precisam ser mitigados eles precisam ser reduzidos a níveis toleráveis tanto que a gente não diz que são níveis aceitáveis que não se aceita o risco a gente tolera ele está ali porque não tem outro jeito se está mexendo com energia o risco está presente mas a gente precisa corrigir e manter eles reduzidos ao máximo e finalmente ocorreram avanços consideráveis nessa atividade não só em termos de tecnologias quanto da regulamentação em si no início da atividade do fraturamento hidráulico no convencional os componentes químicos injetados lá eram muito mais agressivos ao meio ambiente do que se tem hoje em dia a tendência mundial dos estudos é buscar sempre elementos que venham a trazer o menor prejuízo possível para a sociedade e isso é uma questão até para a própria sobrevivência dessas empresas porque é difícil para uma empresa sobreviver tendo que receber um impacto negativo da mídia da sociedade como um todo o tempo todo então isso gera uma regulamentação natural e na parte de regulamentação a gente vê nos países que tem esse tipo de recurso as regulamentações sendo desenvolvidas sendo revisadas conforme essas tecnologias vão avançando essas técnicas de reutilização da água utilizada do efente gerado vão sendo desenvolvidas e agora a gente está fazendo parte desse conjunto de países que desenvolvem esse tipo de regulamentação para conseguir recuperar o recurso energético que a gente tem dentro das melhores práticas da indústria e com segurança para o meio ambiente obrigado vamos passar agora a palavra ao senhor otaviano da cruz pessoa gerente geral de interpretação e avaliação das bacias terrestres da área de exploração e produção da tetrobras sua senhoria tem até 10 minutos é muito bom dia presidente só um não temos ninguém do ministério de minas e energia temos do ministério de minas e energia não acho que hein não a ANP só que já falou a ANP já falou só a ANP bom dia bom dia a todos bom dia audiência bom dia aos colegas da mesa os palestrantes anteriores que vão facilitar muito o meu trabalho aqui que muitos dos conceitos que estão nessa apresentação já foram apresentados alguns eu vou expressar um pouco mais para esclarecer que esse é o esse é o grande ponto dessa dessa audiência que está acontecendo aqui acho que é uma matéria nova é uma matéria desconhecida para a maioria da população brasileira e é fundamental que esse esclarecimento chegue à sociedade civil com toda a clareza possível e desmistificação de um tema que talvez traga consigo um estigma que pode ser desfeito com informação e conhecimento sobre ele então essa apresentação que eu vou fazer que ela faz parte de um programa que foi criado na Petrobras chamado de PROMGAS que é Programa de Exploração Produção e Modernização de Gás nas Bacias Segmentais Terrestres Brasileiras então a percepção da Petrobras com esse recurso que mudou literalmente a matriz energética americana a Petrobras como uma grande operadora de petróleo no território brasileiro teve obrigação sentiu na obrigação de estudar esse recurso porque como a gente percebe nos Estados Unidos é um recurso significativo e se ele puder ser explorado e produzido com segurança e com preocupação com os efeitos que pode trazer a sociedade é um recurso que não deve ser desprezado vamos avançar aqui então só uma sequência de como é que é um projeto de exploração e produção de shale gas que é apenas um dos recursos o Luciano colocou bem aí recursos não convencionais assim como xisto e folheiro vocês vão ver cada vez mais na mídia essa expressão não convencionais e porque que a gente chama de não convencionais eu vou explicar em seguida folheiro é apenas um deles mas tomando folheiro o shale gas o gás produzido por folheiro como recurso essa seria uma ordem natural de exploração de uma jazida de gás produzida por folheiro uma obtenção de licenças ambientais pegando o aspecto ambiental a pesquisa exploratória ou seja a obtenção de informações geológicas que possam suportar um projeto de explotação desse folheiro construção das vias de acesso as fases de perfuração e estimulação fraturamento hidráulico é um dos métodos de estimulação de poços para que eles possam incrementar sua produção e a gente vai ver que esse método ele foi começou a ser utilizado no mundo na década de 40 ele tem mais de 60 anos que se faz fraturamento hidráulico na indústria do petróleo no mundo inteiro inclusive no Brasil em seguida vem a instalação de um projeto piloto de produção finalmente o desenvolvimento comercial da produção e ao final o tamponamento e abandono se a jazida se exaurir o que é um reservatório não convencional não vou tentar tentar ser o menos técnico possível aqui tem os recursos convencionais petróleo e gás que foram acessados e produzidos no mundo a partir de rochas que possuem um volume de poros que contém esses fluidos e que ao ser perfurado ela expulsava esse fluido naturalmente por surgência ou ele era extraído por bombeio com facilidade porque a rocha tem um volume de poros que contém esse fluido e tem uma capacidade de deixar esse fluido fluir chamada de permeabilidade então se a rocha tem porosidade e permeabilidade ela cai aqui no campo dos convencionais tem uma série de recursos aqui gás em reservatórios fechados óleo pesado areias betuminosas que na Venezuela tem trilhões de barris de petróleo aflorando em areias betuminosas que um dia vão ser provavelmente fundidas por petróleo extraído ali é um outro recurso não convencional óleo de folheiro gás de folheiro e aqui o gás de carvão que também é explorado em várias partes do mundo a partir do carvão mineral pois bem aqui tem uma escala que mostra o que é um reservatório convencional ele vai ter aí uma permeabilidade de unidades chamada de dar-si um dar-si até centenas de dar-si aqui tem uma parede de tijolos que cai aqui na fração de um mili-dar-si e reservatórios não convencionais são aqueles que ficam entre 10 a menos 4 ou seja 0.01 mili-dar-si até a intermeabilidade total o desafio é fazer fluir o hidrocarboneto gás ou óleo que esteja aprisionado numa rocha que tem uma permeabilidade baixíssima e isso se obtém através da estimulação que uma delas como eu falei é o fraturamento hidráulico que foi muito bem descrito aqui pelos meus colegas que me antecederam então quanto mais baixa a porosidade e a permeabilidade mais energia você tem que embutir nesse reservatório através de fraturamento para fazer esse fluido sair do poço não vou passar por essas definições porque a gente já passou por elas aqui mas questões importantes que foram levadas em conta nesse estudo que a Petrobras fez através do programa pelo que me referiu para o Gás o envolvimento técnico gerencial tremendo em cima dele então toda uma equipe multidisciplinar foi envolvida incluindo o meio ambiente o pessoal do meio ambiente para que se tivesse uma noção clara dos impactos que isso teria no Brasil caso esse recurso venha a ser produzido a partir das informações que vamos ter nessas bacias a hierarquização dos riscos da saúde ao meio ambiente conhecer todos os riscos e gerenciar esses riscos utilizar medidas mitigadoras e boas práticas para exploração desse recurso os riscos são muito semelhantes à exploração de gás convencional então como eu falei anteriormente em quase todos os aquifers citados aqui pelo meu colega da Ana o Alter do Chão o Açu Piramboia que é o Guarani Botucatu praticamente todos eles já foram atravessados no caso do Açu e no caso do Recôncavo 5 a 6 mil poços em cada bacia já passaram por esses aquifers em poços que foram cimentados com revestimentos de aço e concreto exatamente da mesma forma com que se vai fazer ou se faria em poços para recursos não convencionais e lá nos objetivos que estão bem mais profundos do que esses aquifers foram feitos e são feitos fraturamentos hidráulicos para estimular essas rochas hoje poços horizontais também são feitos rotineiramente na indústria como disse o colega para aumentar a exposição da tubulação com a rocha que vai produzir esse recurso então não existe praticamente nada de novo nos riscos que foram citados aqui a única coisa que é diferente de um recurso para outro é que para você viabilizar um campo de petróleo convencional você terá que perfurar centenas de poços como as rochas não convencionais elas têm proporcionalmente menos fluido do que volume de rochas você tem que perfurar muitos poços a mais milhares a escala de milhares mas atravessar os aquifers cimentar com aço e concreto fraturar e expor os reservatórios não convencionais a fraturas isto é feito hoje em dia então as maiores diferenças colocadas aqui está a concentração geográfica dos recursos minerais como a gente viu na apresentação do colega da Ana esses recursos não convencionais eles estão distribuídos geograficamente em todo o território brasileiro eles estão lá possíveis de ser acessados os riscos para fazer isso é que tem que ser bem conhecidos e uma opção se o Brasil vai seguir por este caminho ou não a concentração dessas rochas está em todas essas bacias são áreas de difícil acesso então uma infraestrutura tem que ser desenvolvida para que essa atividade seja desenvolvida nessas áreas e essa dificuldade que já me referi aqui de recuperação desse gás então processo de licenciamento ambiental é uma matéria que está sendo detalhada a exaustão nesse processo e a Petrobras da parte da Petrobras se referindo especificamente a 12ª rodada a decisão de fazer esse programa foi preparar a empresa para entrar num leilão da NP para buscar blocos que tenham gás como recurso esteja ele aprisionado em recursos convencionais ou não convencionais mas a gente pode ver que o recurso convencional é muito mais fácil de ser extraído então o que a Petrobras optou nessa 12ª rodada foi se posicionar firmemente nas bacias terrestres na busca do gás esteja ele em recursos reservatórios convencionais ou não convencionais dois minutos então todos esses fatores aqui emissão qualidade e disponibilidade de água mapas de uso atual do solo biodiversidade infraestrutura todos esses itens foram exaustivamente pesquisados dentro desse programa para que a empresa possa ter uma ideia clara dos riscos a que se expõe se optar por seguir com esse recurso então aqui só um mapa mostrando a profundidade onde estão os objetivos nessas bacias e em todas elas esses objetivos exploratórios não convencionais estariam a mais de mil metros abaixo dos aquíferos lembrando mais uma vez que a pesquisa por exemplo tomando o exemplo do meu colega me antecedeu aqui a formação cabeças na bacia do Parnaíba que é um aquífero ela é também um objetivo exploratório e ela tem sido perfurada e ela é um dos produtores de gás na usina de gás instalada no Maranhão hoje na bacia do Parnaíba então lá como nas outras bacias todos os processos de perfuração estimulação nos poços é o que é usado convencionalmente e é o que se espera fazer em recursos não convencionais não vou me deter mas aqui acho que a gente já os meus colegas e eu mesmo já me detive aqui no fraturamento hidráulico de fato de fato há riscos os riscos foram bem colocados aqui de aqui basicamente de você ter falhas na cimentação do revestimento e isso causar um vazamento de gás para os aquíferos ou você conectar fraturas naturalmente presentes nas bacias sedimentares que ao ser submetido a um fraturamento hidráulico como a gente já viu essa conexão ser feita até a superfície isso acontece na natureza como o colega falou aqui em Telespires na bacia dos Paracis na bacia de São Francisco em vários lugares tem exudação de gás sem que ninguém faça fraturamento hidráulico a natureza expulsa naturalmente esse gás onde ele estiver presente através das falhas de fraturas é possível que o fraturamento hidráulico induza isso aí mas isso não é uma coisa exclusiva dessa atividade isso acontece naturalmente na natureza então esses riscos a que eu me refiro eles tem que ser como o colega da ANP colocou aqui bem conhecidos e perfeitamente mitigados para que a gente não exponha a sociedade brasileira a exploração de um recurso que seja danoso a seus recursos de água ao ar enfim a saúde da população brasileira mas nesta fase como foi colocado anteriormente o que as empresas vão fazer e a intenção da própria ANP acredito é produzir um volume de conhecimentos desses recursos não convencionais para num segundo momento que se dará dentro de quatro cinco seis anos as empresas possam ter uma noção exata de que recurso tem ali disponível e se é viável economicamente explorar esse recurso sobre a água demanda de água tem aqui uma distribuição aproximada do que seria o uso de água para fraturamento hidráulico nas dezesseis bacias brasileiras se todas elas estiverem usando recursos não convencionais eu usaria 35 milhões de metros cúbicos por ano isso aqui é o que é usado por ano nessas atividades aqui plataformas de petróleo fertilizantes refinarias etc então nós consumimos industrialmente esse volume de água contra esse volume que seria consumido se todas as bacias tivessem submetidas a exploração de recursos não convencionais a distribuição de poços hoje o que é feito no mundo convencional e se você sobrevoar a bacia do recôncavo ou sobrevoar a bacia de Sergita Lagoas ou a bacia de Potiguar onde a produção exploração e produção de petróleo existe desde a década de 60 70 você vai ver verdadeiros paliteiros de poços que foram perfurados em malhas regulares como essa o que tem sido feito o que é uma opção para diminuir esse impacto é fazer o que se chama de well pads quer dizer a partir de um mesmo ponto você perfura vários poços que são horizontalizados em diferentes direções você consegue acessar o seu recurso não convencional a partir de um ponto só diminuindo significativamente esse impacto nesse perfil então isso é uma uma área de faturamento de fato é um impacto grande no número de de veículos que são necessários para você produzir um fraturamento e isso naturalmente que causa um impacto de aumento de tráfego de ruído de poluição do ar tudo isso pode ser reduzido se houver um escolho adequado de área privilegiando estradas existentes uso de alternativas do transporte rodoviário utilização biologística e manutenção de estradas basicamente é isso o recado o recado é que existem riscos na exploração e produção desse recurso sim mas o recurso está lá o Brasil de fato pode ter em suas bacias sedimentares além dos reservatórios convencionais que tem porosidade e permeabilidade ela pode ter o Brasil pode ter um importante recurso em reservatórios não convencionais existem riscos para explorar e produzir sim se o Brasil souber fazer com inteligência com competência a exploração e produção desse recurso isso pode como nos Estados Unidos modificar significativamente a matriz energética brasileira obrigado muito obrigado vamos passar agora a palavra ao senhor Jailson de Andrade especialista em efeitos ambientais na prospecção de gás de xisto sua excelência tem até 10 minutos bom dia em nome do deputado Sarney eu agradeço a comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável da câmara a oportunidade de estar nesse debate na realidade eu sou o professor titulado estudo de química da Universidade Federal da Bahia e coordeno o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Energia e Ambiente vejam os quatro colegas que me precederam em dependente da ANP Ministério do Meio Ambiente Petrobras e ANA fizeram exposições fantásticas e isso no caso vai facilitar e muito a minha atuação como professor vai facilitar porque eles deram muitas respostas muitas respostas positivas e como professor eu vou me esmerar nas perguntas porque é preciso que a pergunta seja bem formulada uma pergunta não muito bem formulada não recebe respostas adequadas então veja a primeira questão ligada a energia que é o que nós estamos discutindo aqui é que a energia ela não é discutida num contexto isolado a energia junto com alimentos ambiente e água está entre os principais desafios da humanidade nesse século há uma iteração extremamente forte produzir energia requer água transferir água do local em que ela se encontra para o uso doméstico ou industrial ou para o uso de agricultura requer energia então levar água requer energia produzir energia requer água nessa linha estão os alimentos a produção de alimentos requer água diretamente e tudo isso reflete na questão ambiental veja que a grande discussão que nós enfrentamos no passado foi a questão dos biocombustíveis e alimentos dizendo que os biocombustíveis competiriam com alimentos na questão atual é realmente a questão de energia e água porque ela compete e usa bastante água e afeta de sobremaneira a produção de alimentos então isso está num ponto que nós discutimos hoje que é a sustentabilidade os locais que tem acesso a energia alimentos água e preservam o seu ambiente impacta realmente se ele tem pobreza ou riqueza se ele tem boa educação ou não se existe democracia ou não ou terrorismo guerra e ou violência então nesse século isso é uma linha de 2003 ficou observado que a matriz energética mundial era 77% de energia fóssil petróleo gás natural e carvão e a expectativa era que nos próximos anos essa matriz energética fosse limpando fosse tornando mais renovável saindo desse 77% desde quando a base do século XX a base da prosperidade era o óleo o que se observou é que hoje 10 anos depois dessa estimativa essa matriz energética fóssil do mundo ampliou para 82,5% ou seja ao invés de encolher ela aumenta cada vez mais o uso de energia fóssil e surge um conceito novo que é um conceito desse século que é de segurança energética que não é levar soldados ou encontrar submarinos nem aviões para proteger os poços de petróleo ou de óleo na realidade essa segurança energética é produzir combustíveis e eletricidade suficientes a preços acessíveis para que todos os países possam pelo menos manter a sua economia operando e o povo alimentado veja a alimentação da população depende de energia certamente e o alimento de certa maneira é energia para quem o consome então nesse cenário entre as perguntas que eu gostaria de colocar é que nesse conceito segurança energética nós temos pelo menos três dimensões e que não são bem entendidas em alguns casos a dimensão tecnológica que surgem novas tecnologias para geração de energia a econômica que é a eficiência energética como consumir a energia de forma distinta e a escondida que é a dimensão social a dimensão social implica na percepção da população sobre o que é energia isso não pode ser desprezível nesse momento que ela implica no uso de energia se nós perguntarmos de uma forma geral 7 bilhões de habitantes do planeta o que é energia 2,5 bilhões vai dizer que não sabe ele não tem acesso a energia elétrica ele tem que catá-lo com a forma de energia e 5 bilhões acham que basta enfiar algo na tomada e que ele tem energia em casa então essa percepção implica em tanto na parte tecnológica como no uso eficiente dessa nossa energia ou seja isso depende da sustentabilidade da globalização da regulamentação e tributação da política ou seja dos círculos eleitorais locais nacionais de ideologias partidárias de preferência do público por determinado tipo de energia bem como do potencial de desenvolvimento tecnológico dessa forma de energia ou seja a primeira questão de uma nação realmente preocupada em ter um sistema de segurança energética é a educação como professor educação é o principal desafio de todos eles porque implica na geração nas novas tecnologias e no uso adequado desse sistema energético e lembrar que a segurança energética está relacionada diretamente a segurança alimentar produção de alimentos e a segurança hídrica esses três sistemas precisam ser vistos de uma forma consertada isso dispensa comentários vários colegas já falaram essa figura foi mostrada num congresso no México no início de 2012 em que dizia que nós estávamos entrando numa era dourada do gás essa era dourada do gás significa em vermelho o gás convencional não convencional e em verde o gás convencional as reservas de petróleo e gás convencional estão no Oriente Médio e numa parte da Europa muito bem concentradas as novas fronteiras de gás expande isso na direção da China expande na direção do Oriente Médio e expande em relação ao Ocidente América do Sul e América do Norte então muda um pouco essa fronteira energética quem coloca isso e colocou muito bem sobre essa era dourada do gás foi a Maria Vanderhoven que era a diretora executiva da Agência Internacional de Energia nesse quadro que muitos de nós mostramos a questão do petróleo e do gás natural convencional está nessa região do planeta o não convencional ele desloca na direção da China e Austrália e desloca na direção da América do Sul e América do Norte a quem interessa fortemente isso primeiro interessa a China a China não tem energia sustentável é carvão a poluição nas cidades chinesas todos bem na coisa intensa a China não tem água tem problemas grandes de água então a China precisa mudar a sua matriz energética Estados Unidos Estados Unidos e Canadá o preço de petróleo para eles não é 100 dólares é muito mais de 100 dólares porque tem toda uma parte militar para garantir o acesso a esses poços do Oriente Médio então interessa a ele uma matriz energética que seja bem mais amigável financeiramente ao passo que para a China ele precisa mais amigável financeiramente e mais amigável ambientalmente e o que acontece com o Brasil que tem a décima reserva de gases não convencional o Brasil está em uma posição confortável maior parte da energia no Brasil é energia hídrica energia renovável o Brasil tem um programa de biocombustíveis que é o melhor do mundo o melhor biocombustível que existe hoje no mercado é o etanol de cana de açúcar etanol de cana de açúcar não usa água de irrigação usa muito água de precipitação bastante e cada unidade de energia que é gasta para produzir um etanol de cana de açúcar você recupera oito unidades de energia ao passo que nos Estados Unidos é milho é um para 1.6 e mais ainda com a mudança climática a fronteira agrícola dos Estados Unidos ela está se deslocando do sul para o norte para áreas mais frias e não propícias à cultura de milho então a posição nossa nesse caso é a posição mais confortável e aí vem uma pergunta por que entrar nessa nova era sem nenhuma necessidade energética atual que ele justifique isso seguindo a linha geral tem um outro ponto as principais reservas de xisto no caso do Brasil elas estão abaixo de é aquiferos e muitos desses aquiferos já estão sendo usados intensamente na cultura de soja aqui o aquifero guarani o aquifero urucuia na Bahia vários desses aquiferos são bombeados grandes quantidades de água para produzir soja e que já é usada também na produção de bioenergia então nós já temos um impacto grande na situação nossa das águas bom isso dispensa comentários um outro quadro que eu gostaria de destacar é que de onde virá a água para a exploração de gás não convencional se ele vem do aquífero nós temos grandes problemas ao tirar da área porque muitos desses aquíferos já estão comprometidos e vai competir com o uso doméstico com o uso da agricultura se ele vem de locais distantes desses aquíferos além da questão local da exploração você tem um trânsito de caminhões de dezenas centenas de caminhões por dia para trazer água para ser usado e levar para outro local a água que foi utilizada então independente de qualquer fratura ou qualquer problema no encamizamento nós vamos ter um transporte intenso de caminhões esses caminhões certamente serão movidos a diesel certamente nós vamos ter uma emissão para a atmosfera de material particular e de gases desses caminhões intensos será que essas comunidades que estão perto dessas estradas tem condições de ter uma boa qualidade de vida com o trânsito intenso de caminhões levando água e retirando água desses locais além da cadeia de distribuição desse diesel ou desse gás por outro lado já foi bem colocado que 94% do que é usado como propante e propelente é água e areia ou tipo de argila essa argila não é uma argila qualquer dependendo da formação geológica ela tem características específicas então provavelmente a argila precisará também ser deslocada para o local de exploração por outro lado vários propantes e propelentes vários produtos químicos são utilizados já foi mencionado inclusive a goma de guar a goma de guar mudou a qualidade de vida de várias populações na índia tem locais que dizem o guar mudou a minha vida que o preço do guar subiu 15 vezes no mercado internacional então tem toda uma cadeia de fornecedores toda uma cadeia química que precisará ser desenvolvida nessa linha então seguindo eu vou mostrar muito rapidamente o tempo terminou antes que o deputado me diga que eu só tenho dois minutos vários estudos recentes saíram esse ano em 2013 em revistas de impacto como a Science a Groundwater Environmental Science Technology todos esses estudos foram publicados esse ano e a essência obrigado deputado cumprirei a essência desses estudos é a segurança do encaminhamento a segurança do vazamento do gás na realidade e mais do que nunca a necessidade de estudos prévios por exemplo esse estudo feito no Texas no Colorado mostra que o perfil na atmosfera de gases copano e metano é completamente distinto de Los Angeles que é a poluição por veículos ou seja há um perfil completamente distinto proveniente desse sistema da mesma forma no Texas que tem exploração de gás é mostrado nesses estudos é que o perfil de arsênio dos copos d'água o perfil de metanol de vários compostos químicos aparentemente mudaram em relação a dados históricos e o mais importante que o Dr. Marcelo mostrou aqui que é um estudo dos Proceedings da National Academy of Science que é uma revista da Academia de Ciência dos Estados Unidos eles estudaram 141 poços de água potável na formação Marcelos na Pensilvânia e um dos resultados é que a quantidade de metano encontrado nesses postos ela aumenta quanto mais o local estudado se aproxima da perfuração que foi feito para cheio gás então mostra que há uma relação direta a isso é claro que há uma grande pressa na literatura se isso já existia ou se isso foi feito pela perfuração então há todo um desafio químico em estudar a relação isotópica todo um material para saber se isso aconteceu antes ou aconteceu depois e o caso mais clássico a partir disso tudo é na China um grupo chinês escreveu para a Science também um artigo em que eles mostram que a China tem as maiores reservas eles pretendem produzir 36 milhões trilhões de metros cúbicos de gás é o que eles têm e nos locais de produção a disponibilidade de água é de 2 mil metros cúbicos por pessoa isso é um quarto da média mundial ou seja eles não têm água e essa água vai competir ou seja 1,5 bilhões de metros cúbicos em determinada comunidade vai competir com o uso doméstico com o uso na agricultura então isso levou e já chegou ao final a Academia Brasileira de Ciências e a Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência os dois presidentes a professora Helena Armada e o professor Jacopales escreveram uma carta à Presidente da República no fim de julho início de agosto solicitando que fosse suspensa a prospecção e explotação de cheio gás e pedem que seja feita uma moratória até que se entenda o que é que ocorre realmente com essa exploração de gás então o pedido é que seja feita uma moratória em função disso hoje à tarde o comitê gestor do CP Petro com o Ministério de Ciência e Tecnologia e a FINEP deverão estar discutindo a finalização da criação de uma cadeia de um grupo de grandes grupos de pesquisa do país em que será feita uma grande rede para estudar exatamente esses impactos então isso está é uma ação do Ministério da Ciência e Tecnologia junto com a FINEP e isso já está em discussão há uns dois meses e a pergunta que final e que não pode calar é de onde vem a água que será utilizada nessa prospecção essa é a pergunta principal e depois para onde irá esta água que for utilizada então a partir dessas perguntas é que nós vamos ter uma ideia se é relevante se não é se vai faltar água para o consumo se vai poluir ou não vai poluir essas águas obrigado pela atenção e desculpe ter passado obrigado obrigado agora nós vamos desfazer essa primeira mesa e eu convido imediatamente a fazer parte da nova mesa o senhor Luiz Fernando Scheibe professor da Universidade Federal de Santa Catarina o senhor Ricardo Baitelo e o senhor Carlos Alberto Raile Bocui o senhor Ricardo Baitelo é coordenador da campanha de energias renováveis do Greenpeace e o senhor Carlos Alberto Raile Bocui presidente do Proan Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental peço ao deputado Cirquiz que assuma a presidência enquanto eu vou tentando votação nominal eu vou fazer uma eu vou votar e depois retornarei aqui ó professor Scheibe 1 2 3 complexibilidade na verdade todos falaram mais de 15 1 2 3 bem dou a palavra ao Luiz Fernando Scheibe professor da Universidade Federal de Santa Catarina pedindo um esforço de concisão para a gente poder debater livremente ter tempo de fazer isso um bom dia a todos eu agradeço a convite foi feito e só queria colocar a posição a minha posição aqui eu sou coordenador de um programa que é o projeto Rede Guarani Serra Geral e há mais de 8 anos a gente trabalha especialmente em Santa Catarina na Bacia do Paraná com as questões relativas à poluição e a contaminação desses aquíferos eu vou falar um pouco mais sobre eles depois mas a nossa preocupação então a partir dessa preocupação com essa aquífera é que nós nos colocamos nessa sessão mas além disso também com as preocupações normais eu acho de qualquer cidadão que está encontrando essas modificações que estão ocorrendo no nosso país agradeço então a Comissão de Meio Ambiente a Rede Guarani Serra Geral e preciso mencionar os colegas Luciano Henning Geroncio Rocha Ricardo Irata Arthur Nani que são coautores dessa discussão isso não é uma discussão tem que agradecer ao Papa Francisco também porque juntou-se aos antifracos e dizer que nada nada de novo foi feita a licitação as áreas licitadas foram essas no Paraná essas são aliás na na bacia do Paraná mas no estado de São Paulo essa é a região de São Paulo o triângulo o sudoeste do estado de São Paulo que foi adquirido pelas empresas tanto a Petrobras como a Petra Energia no caso do Paraná praticamente toda a região oeste do Paraná foi adquirida também pela Petrobras e pela Petra Energia isso aqui já foi visto mas eu queria chamar atenção para uma coisa que foi foi mencionada aqui pelo o colega Otaviano mas que talvez não tenha ficado suficientemente estressado quando a gente fala do gás chamado convencional nós temos a acumulação numa estrutura acumuladora então os poços que são feitos eles são necessariamente feitos naquela área da estrutura acumuladora que geralmente é uma área pode até ser grande mas não é uma área muito grande no caso do folheio ou do xisto como eu prefiro continuar dizendo porque eu acho que nós não precisamos ter preocupação aqui com uma uma demasiada digamos assim preciosismo geológico e nós temos aqui nos comunicar com a população brasileira da melhor forma possível e ninguém melhor do que a Petrobras e a Globo fazem isso e a Globo está usando gás de xisto então vamos lá vamos continuar falando gás de xisto para não mudar a conversa nós temos toda a bacia toda a camada que contém que é a camada geradora do petróleo e que contém isso no caso da bacia do Paraná nós temos em cima essa parte de cima aqui o acuífero Serra Geral e aqui embaixo o acuífero Guarani e embaixo desses dois é que vai estar vão estar as camadas que serão objeto de eventual prospecção para o gás de xisto o xisto detuminoso ou folhelirati e os folheiros ponta grossa que estão situados muito mais abaixo isso aqui já foi visto já foi chamada atenção para o fato das folhas que formam o folhelho e essa seria a situação em Santa Catarina mas é a situação também em São Paulo também no Paraná também no Rio Grande do Sul grande parte do Rio Grande do Sul também em Minas Gerais Goiás e Mato Grosso e Mato Grosso do Sul onde ocorre o acuífero o sistema acuífero Serra Geral o sistema acuífero Guarani e algumas centenas de metros abaixo algumas centenas não são milhares de metros abaixo o xisto irati e talvez alguns milhares de metros abaixo o folhelho ponta grossa que foi mencionado aqui a revista Carta Capital estampou essa manchete num recente artigo e eu acho que ela foi foi de uma felicidade muito grande ao definir o que é que está querendo se querendo fazer ao extrair o gás do xisto nós estamos exprimendo o bagaço daquilo que a natureza já levou para os reservatórios ou já jogou lá em cima e agora tem esse bagaço lá embaixo que é o xisto do qual o gás não conseguiu sair ainda então vamos espremer o bagaço mais uma vez para tentar retirar o restinho de energia que ainda tem lá isso aqui já foi mencionado também o processo colega Otaviano colocou muito bem é o processo que envolve dezenas de caminhões dezenas de estruturas muita movimentação esse é o parque de bombas só para a gente ter uma ideia da necessidade que tem de pressão para que haja o faturamento hidráulico nós estamos falando em faturamento hidráulico nós estamos falando em pressões que são muitas vezes superiores a pressão da rocha e da água que está situada lá embaixo você tem que compensar toda a pressão hidráulica que tem lá embaixo com pressão de bombas para poder obter o faturamento hidráulico isso aqui é a ocupação do território com a exploração do gás de xisto por exemplo nos Estados Unidos a cada cada área dessas aqui é mais ou menos equivalente a um campo de futebol e elas estão distantes não quilômetros mas estão distantes 300 400 metros uma da outra mais ou menos e até onde dá para alcançar com a vista aqui tem a mesma paisagem ou isso pode ficar mais claro aqui de como é que é feita essa exploração os campos que são os campos onde houve a exploração onde está havendo ou houve a exploração porque essa exploração é muito muito fugaz é muito rápida e as estradas que são necessárias para os caminhões chegarem lá e tudo mais então não é uma questão de ter ou não ter infraestrutura são filas e mais filas aqui e as estradas cada uma delas exige a abertura de uma nova estrada isso aqui é na região de Fairfield no Texas é uma imagem do Google Earth vocês podem olhar melhor com maior escala se quiser e isso aí é o que resulta da exploração do gás X olhando mais de longe dá para ver o que significa isso aí em termos de ocupação territorial então é uma questão que não tem sido suficientemente eu acho debatida ainda porque realmente a nossa preocupação maior é com a água mas não é só a água que está em risco aí é todo o território onde irá se realizar essa exploração e nós temos que pensar muito bem até que ponto realmente é isso que nós queremos para as nossas áreas para o oeste do Paraná para o sudoeste de São Paulo e na continuação porque não tem porque isso aí parar as empresas que estiverem explorando vão continuar explorando isso é no estado da Pensilvânia e isso aqui mostra uma coisa muito interessante vocês não vão ver aí mas tem cruzes tem X aqui ou cruzes aqui que são os poços que foram explorados e já não estão mais sendo explorados em azul os que já tem uma produção muito baixa em amarelo os que tem uma produção relativamente baixa e em vermelho vejam que algumas faixas aqui em vermelho essas faixas são as faixas de fronteira é onde os poços estão sendo abertos onde eles foram abertos há mais tempo a produção é tão pequena que há uma necessidade contínua de explorar cada vez mais e ir mais cada vez mais adiante nessa fronteira de exploração esse gráfico mostra aqui o gás convencional digamos nos Estados Unidos em azul outros tipos de gás também convencional o tal do tight gas ao que já outras pessoas aqui se referiram a outras formas de gás que está preso na rocha e que necessitam também de outros tipos de exploração e finalmente o gás de xisto essa fronteira aqui é 2005 isso que está mostrado aqui é 2011 e o que está aqui seria 2040 em 2011 já havia 400 mil poços perfurados para gás de xisto nos Estados Unidos está mencionado aqui e com isso eles estavam obtendo mais ou menos 20% do gás que eles precisam eles dizem que em 2040 vão obter 100% do gás 50% vejam 50% será do gás de xisto quantos poços serão necessários para os 50% de gás de xisto nos Estados Unidos ou seja como é que vai ficar o território nos Estados Unidos e quanta água vai ser necessária e quanta água vai sobrar desse processo já a ideia é que só para o tratamento dessa água vão ser vão ser gastos por ano 100 bilhões de dólares nos Estados Unidos só para o tratamento da água a água que sai tem metano propano butano etano dióxido de carbono sulfeto hidrogênio nitrogênio hélio salmouras elementos traços como mercúrio arsênico chumbo material radioativo principalmente gases de rádio tórico urânio e compostos orgânicos voláteis como benzeno essa é a grande chance das grandes empresas de tratamento de água porque é nisso que essas empresas vão ganhar o dinheiro dela essa água é aqui há uma decantação e o que sobra é essa água amarela com espuma amarela aqui tem todos os todos os passos dessa água isso aqui já foi mostrado já foi mostrado e aqui a questão da do convívio da exploração do gás de x isso com a seca há uma seca muito forte no texas atualmente e é lá que tem a grande exploração do gás de x então esse artigo frag the water mais frag the climate dear god help us ou seja os fazendeiros no texas estão enfrentando muito grande problemas com a água no sistema conhecer o guarani que está aqui é serra geral que está em cima no sistema acústico do guarani existem fraturas já que perpassam todos esses sistemas essas fraturas podem vir a ser reativadas pelas pressões que são utilizadas para o gás de x como foi colocado aqui anteriormente isso é um trabalho do colega meu que mostra que através dessas fraturas a água do guarani e a água do permeano chega até a superfície lá no Rio Grande do Sul os riscos à saúde já foram mencionados aqui são substâncias 956 substâncias identificadas até a hora desse desse artigo e isso aí tem agora em junho a diretora geral da ANT afirmou literalmente aqui na câmara dos deputados que neste momento qualquer coisa que acene com o gás não convencional como uma realidade não é possível o grupo de trabalho interinstitucional de atividade de exploração e produção formado por membros do IBAMA Ministério do Meio Ambiente e ICMBio disse que observa-se a ausência de estudos ambientais preliminares e mesmo de conhecimento de importantes características geológicas para as áreas acertadas pela ANT todos os meus antecessores aqui disseram exatamente a mesma coisa John Cherry foi o coordenador de uma comissão do Conselho de Academias do Canadá que diz os impactos potenciais abrangem a contaminação da água a saúde humana e as mudanças climáticas há muitas questões relevantes para as quais o conhecimento científico é débil ou quase não existente devido a falta de pesquisa e monitoramento já a assessoria de imprensa da ANT em junho dizia que a ANT está preparando as exigências que deverão ser seguidas pelas empresas que pretendem explorar o gás de xisto para que ela ocorra com absoluta segurança foi dito aqui que quem fala muito contra o gás de xisto está usando alguns tipos de mistificações nós estamos tentando colocar aqui que há um consenso de todos os que falaram aqui até agora de que existem problemas que ainda não estão resolvidos na questão do gás de xisto então afirmar que as exigências deverão ser seguidas para que ela ocorra com absoluta segurança eu acho que não cabe mobilização social mundial mostra como em todo mundo está havendo a sbpc já se pronunciou e a ideia de que o investimento é imediatista no primeiro ano da exploração 60 a 90% cai da produção então essa bolha de gás está gastando muito e pode ser até que nós não tenhamos um sucesso comercial tão grande como o que é apregoado especialmente pelas empresas que estão interessadas em cada vez mais vender os serviços que estão implicados na exploração do gás de xisto as empresas de perfuração as empresas de tratamento de água todas elas tem interesse desculpe todas elas tem interesse muito claros na continuação desse desse segundo agora nós precisamos desse gás de xisto diz o plano decenal de expansão de energia do Brasil que não contempla o gás de xisto em 2011 quando foi feito nem em 2012 quando foi publicado não se falava em gás de xisto que nós teremos gás suficiente pelo menos para os próximos 10 anos e quais são as nossas propostas então primeira formação em âmbito federal de uma comissão de alto nível ou de um instituto como o colega Jailson já mostrou aqui que está sendo feito pelo grupo de petróleo e acho que ele deve ser estimulado e apoiado por essa comissão e por essa câmara exigir que antes de autorizar a extração do gás de xisto seja feita uma avaliação ambiental estratégica não é possível exigir aí a rima de uma atividade que vai ocupar uma área tão grande tem que ser uma avaliação ambiental estratégica essa exigência tem amparo na constituição federal e ela está de acordo com uma lei que está aqui nessa casa e que foi aprovada pela nossa comissão de meio ambiente e desenvolvimento em 2005 do deputado Fernando Gabeira que torna obrigatória a realização da avaliação ambiental estratégica em casos como esse e finalmente chamar a atenção dos governos dos estados abrangidos para que acompanhem o processo e adotem as medidas cautelares necessárias não só do ponto de vista da contaminação dos recursos hídricos mas também do aspecto da ocupação dos espaços essa ocupação poderá transformar extensos territórios da agroindústria como o oeste do Paraná ou o sudoeste de São Paulo em fugazes territórios do fraco mas comprometendo permanentemente os principais aspectos produtivos locais então acho que essas questões foram levantadas com maestria aqui pelo colega Jairson o que é a sustentabilidade e o que é que nós queremos exatamente eu costumo dizer que sustentável não é aquilo que se sustenta sozinho porque nada se sustenta sozinho sustentável é aquilo que merece ser sustentado pela sociedade e é isso que nós temos que buscar aquilo que realmente merece ser feito e não aquilo que eventualmente algumas empresas ou alguns empresários querem para o seu lucro sem levar em conta essa verdadeira sustentabilidade eu agradeço sugiro que vocês consultem no Youtube o Don't Track My Mother que é a musiquinha que a Yoko Ono e o Shin Lennon fizeram sobre isso e que nos dá uma ideia muito clara também de todas essas questões obrigado muito bem vamos passar agora a palavra ao Dr. Ricardo Baitelo coordenador de campanha de energias renováveis do Greenpeace sua senhoria tem até 10 minutos boa tarde a todos já em primeiro lugar gostaria de parabenizar a comissão de meio ambiente pela pela convocação da audiência pública esse é um tema de primeira ordem no momento que a gente precisa discutir o máximo possível é um tema que a gente pode até dizer muito novo e recente para boa parte do público e até para quem lida com energia como é o nosso caso então eu sou dinheiro eletricista e pelo Greenpeace a gente trabalha com energias renováveis energias não renováveis também então eu vou tentar falar um pouco pelo aspecto da segurança energética da projeção de energia e potenciais que é a minha especialidade até porque os outros pontos foram muito bem cobertos com qualidade pelos outros palestrantes bom rapidamente a questão do histórico só com outro elemento a mais já foi colocado o histórico americano potencial também já foi colocado tentar entender um pouco as motivações brasileiras na exploração no estúdio na exploração de xisto impactos socioambientais e algumas considerações bom como já foi colocado o fracking já vinha sendo feito há muito tempo vinha sendo estudado nos Estados Unidos ele não tinha viabilidade mas de fato ele vinha sendo feito desde os anos 40 com os choques do petróleo ele se intensificou um pouco mais quando se abre uma brecha para você pesquisar energias não convencionais até que nos anos 2000 ele finalmente foi viável e aí a gente viu essa expansão muito rápida então em 2000 1.6% da produção de gás natural era de gás de folhele ou gás de xisto isso aumentou dobrou praticamente em 5 anos e depois em mais 5 anos se multiplicou por 5 hoje deve estar mais de 23% certamente e aí a gente tem como foi colocado uma série de países com grandes potenciais Índia, Austrália, Polônia Argentina e México e China seguindo esse mesmo caminho o que a gente tem nos Estados Unidos é uma situação bastante particular é bom lembrar você tem um país que não é alto o suficiente em energia muito longe disso ele precisa de grandes quantidades de energia para atender ao seu consumo exagerado e aí não só falando da questão do petróleo mas falando da matriz elétrica você tem uma matriz extremamente fóssil você precisa substituir de certa forma o carvão ou a energia nuclear e é exatamente isso que o xisto está fazendo então quando você tem uma matriz talvez 80 ou 90% não renovável ele pode até você consegue até entender como uma opção a princípio menos impactante como é o gás natural teria um papel positivo nessa matriz então você junta essa possibilidade com a questão da redução da dependência americana para combustíveis ainda com a possibilidade da queda do preço internacional de petróleo no futuro com todo o impacto da produção de shale gas nacional americana e aí no Brasil a gente tem a gente a princípio estima que a gente teria reservas maiores do que o pré-sal com o gás de xisto e que esse gás barato poderia impulsionar a competitividade da indústria então é fato a indústria precisa de muito gás natural e o nosso gás é caro por uma série de questões não simplesmente se ele é convencional ou é de xisto mas é um pouco eu acho que é uma relação direta que a gente não pode estabelecer uma de que o Brasil precisaria do gás da mesma forma que os Estados Unidos precisam e outra é que a descoberta e a exploração de gás de xisto por si só resultaria em gás natural barato que também não é o caso considerando a infraestrutura que a gente ainda tem que desenvolver de gás no Brasil a infraestrutura de transporte aqui só para colocar a gente tem um estudo chamado revolução energética que projeta a partir do que a gente usa de energia hoje quanto a gente vai precisar de energia em 2030 e 2050 e sem dúvida nenhuma o gás natural tem o seu papel na matriz elétrica nas termoelétricas e na matriz como um todo na indústria ele vai continuar tendo esse papel no futuro em 2050 a gente está projetando a evolução dessa matriz vai ser uma matriz muito maior duas vezes e meia maior que a atual a gente vai explorar energias renováveis tem um potencial gigantesco isso é outro ponto que tem que ser lembrado o Brasil tem um grande potencial para eólica para solar para biomassa e outras fontes inclusive há três semanas atrás na Bahia foi lançado o Atlas Eólico do estado da Bahia e o Reconcavo é uma das áreas de maior potencial de gás de xisto apenas na Bahia com o potencial eólico você consegue gerar a energia a eletricidade que o Brasil inteiro precisa hoje apenas na Bahia então só para citar um dado de qualquer forma o gás natural vai ser mais relevante para a indústria do que para a eletricidade então nós não temos um problema não temos problema nenhum com gás natural eu diria o Guimpe reconhece a sua importância na matriz elétrica mas a questão é essencialmente o processo como você explora e os impactos colaterais disso então o gás natural até 2050 ele continua tendo um papel importante com uma ponte na qual a gente prevê que a gente vai ter uma matriz totalmente renovável em algum ponto talvez em 2070 aí é difícil precisar realmente como eu coloquei na energia primária o gás também em 2050 ainda teria um papel de mais ou menos uns 10% entre indústria e eletricidade então o gás natural aí seria necessário para o Brasil agora o outro lado como a gente já colocou o professor Chaga colocou muito bem impactos socioambientais então você tem o rol de impactos que influem diretamente sobre a saúde enfim impactos sociais também sobre as populações afetadas tem uma bibliografia que também foi colocada aí pelo Jailson extremamente recente mais centenas você pode dizer aí de artigos científicos já publicados então você tem desde impactos psicológicos de pessoas que são obrigadas a sair de suas propriedades em função da contaminação da água não vão poder voltar ou enfim não vão poder talvez vender essas propriedades que tem uma perda enorme aí impactos à saúde eu tenho talvez o dado um pouco mais antigo de 632 produtos químicos então é mais ainda e aí a relação direta é a saúde desses produtos químicos pele e órgãos sensoriais sistema respiratório gastrointestinal sistema nervoso imunológico cardiovascular endocrinológico câncer e mutações ou seja praticamente tudo aí dentro dessas opções poluição do ar e poluição da água como os dois principais problemas aí e outros tipos de impactos que também foram colocados ou seja o impacto superficial na fragmentação de florestas alteração aí do entorno da exploração vazamento de metano influências climáticas sempre é bom lembrar que no começo se comemorava que o gás substituindo do carvão ele seria muito bom para a redução das emissões americanas mas quando a gente pensa na alta probabilidade de vazamento de metano até pela tecnologia atual pelas substâncias utilizadas pelo camisamento que foi colocado aí pelo Jairson você acaba virtualmente trocando uma coisa por outra especialmente quando a gente reavalia o potencial do metano nas mudanças climáticas não mais como 20 mas talvez como 34 vezes mais prejudicial que o CO2 então a conta é possível que seja até certo ponto até pior que o carvão dependendo de como você analisa então especulação imobiliária perda de terras agriculturáveis valor de imóveis e prejuízos turísticos aqui no Brasil acho que também já foi bem colocado a problemática como a gente suspeitava boa parte dos blocos a princípio a gente não tinha certeza se o interesse seria realmente para gás de xisto ou não necessariamente mas pelos blocos arrematados a gente tem uma sobreposição quase que total entre o potencial do gás de xisto e os locais que vão ser explorados e aí acho que é comum no Brasil a gente tem aí uma inversão dos processos a atividade ainda não foi regulada a licitação foi realizada antes da norma da regulamentação tem a história do TAC entre a ANT e o MPF que acabou caindo na última hora como o professor Chave colocou também o GTPEG afirma não ter elementos suficientes para conseguir avaliar essa exploração a SBTC também divulgou a carta recente batendo no mesmo ponto e aí você tem outras coisas que não são exclusivas ao xisto mas que se referem aos blocos ofertados que a gente até fez essa sobreposição vou passar muito rápido mas você tem não só uma sobreposição de aquíferos com os potenciais mas também uma proximidade perigosa dos blocos ofertados com territórios indígenas unidades de conservação e assentamentos também então aqui isso também já foi colocado eu acho que a gente tem um potencial bastante democrático aí do gás de xisto no Brasil é importante colocar que a gente tem uma atuação bastante específica na Amazônia e a gente estava muito preocupado com a região do Acre a bacia do Acre e do Paracis mas isso não significa que a gente de certa forma permita ou acha menos nocivo explorar o gás de xisto em qualquer outro local brasileiro então no momento a gente tem um posicionamento contrário ao processo de fraturamento hidráulico até que se tenha as respostas para esses processos para esse uso de substâncias químicas e a poluição a poluição aérea a emissão aérea verificada então aqui acho que a gente pode passar onde não tem sobreposição com aquíferos você tem como no no único bloco do Acre você tem a questão de unidades de conservação uma unidade de conservação federal e duas terras indígenas do lado do bloco a Ipanaíba que também tem sobreposição com aquíferos também já foi colocado aí os maiores vencedores recôncavo Sergipe Alagoas e por fim Paraná também todos com sobreposição em aquíferos bastante importantes então colocando as nossas considerações mais uma vez o gás natural extremamente importante é para você mitigar gás de efeito estufa ele vai continuar tendo um papel importante mas a gente realmente precisa ter as respostas antes para o processo com o qual o gás de estufa está sendo extraído pelo que a gente vê nos Estados Unidos hoje você tem algum avanço em alguns locais em termos de legislação mas eu não vejo respostas científicas ainda para essas substâncias é claro que a gente não tem um posicionamento fixo um posicionamento pétrio se você conseguir responder as substâncias químicas usadas conseguir garantir que a água vai ser devidamente tratada e ela vai conseguir voltar às suas condições obviamente a gente consegue rever isso mas a gente não vê isso no horizonte hoje o máximo que a gente tem visto é o estado do Wyoming com algumas exigências melhores para exploração de gás de estufa como monitoramento de emissões aéreas e o teste da água antes e depois da exploração então esse seria o primeiro passo que teria que ser tomado para depois a gente ainda verificar se isso é suficiente se isso conseguiu resolver parte do problema então acho que a questão está longe de ser resolvida como a gente colocou no Brasil você tem uma demanda muito grande o Brasil é uma economia em crescimento mas pela oferta de energia que a gente tem por várias fontes eu não diria que o gás de xisto é uma coisa premente que tenha que ser explorada agora nós temos várias possibilidades e a gente precisaria pelo menos entender o que está acontecendo na França na Bulgária nos Estados Unidos nos lugares que propuseram a moratória ou o banimento dessas atividades e por fim a gente acho que esse último ponto ele se aplica não só ao xisto mas também ao pré-sal a todo tipo de uso energético que ainda se faz necessário hoje a gente está olhando o presente a gente tem um horizonte de planejamento muito curto tanto dentro do governo quanto fora do governo mas a gente precisa pensar num plano de transição brasileiro para a matriz energética a gente tem muitos privilégios em relação a outras grandes economias muitas fontes naturais mas pelas necessidades do Brasil pelo crescimento da economia e da indústria a gente tem a gente vai ter problemas no futuro com a utilização dessas fontes e a gente precisa pensar em como a gente como o país vai se valer dos recursos naturais para fazer essa transição ao invés de simplesmente repetir mercados que se estabelecem no exterior com petróleo e com gás de chifra então desculpas aí se eu é isso de brigar obrigado vamos passar agora ao último expositor carlos alberto raile bocui presidente do instituto brasileiro de proteção ambiental bom eu vou falar até onde minha farigete permitir em primeiro lugar queria colocar a questão da priorização da água em termos de demanda essa é uma foto da NASA bastante interessante que nos dá uma ideia de como o planeta tem pouca água para suas necessidades nós temos uma transposição de umidade para todo o continente decorrente da Amazônia e a Amazônia vem sendo fragilizada por desmatamento quer dizer a visão ecossistêmica hoje não é favorável para desperdício de água para pensar alguma política que leve a um perdício nesse recurso natural nós estamos passando pelo processo do planeta de intensificação de consumo de atividades humanas que é a fase já do antropoceno defendida pela sociedade geográfica britânica temos dificuldade de estabelecer políticas públicas com conceito de sustentabilidade identificando que sustentabilidade é o limite das alterações aceitáveis mas com componentes negociáveis que estão aí protegidos na nossa construção etc e para a humanidade eu acho que sustentabilidade teria um significado mais próximo da realidade como sobrevivência com qualidade de vida não a sustentabilidade que a gente usa hoje como uma escova de dentes que cada um tem a sua o banco tem a sua o gerente financiador tem a sua os exploradores de gás e folhilo tem a sua etc bom eu chamo de sexta-feira 29 de novembro de Black Friday como ocorreu na grande fraude da internet brasileira porque nós entramos numa aventura tecnológica que não tem nenhuma resposta e a lógica de se criar uma demanda para depois subjetivar uma resposta pela sociedade é uma lógica absurda que não faz sentido do ponto de vista de planejamento muita coisa foi falada isso aqui é bom falar é sobre a galinha dos ovos de ouro remeter uma situação de exploração de gás numa situação de aceleração de tempo geológico me parece muito próximo da fórmula da galinha de ovos de ouro quer dizer a ambição chega a um ponto que a gente se torna uma praga para o próprio planeta à medida que você tem uma tecnologia que é comprovadamente poluente que é comprovadamente danosa pelo tipo de intervenção que ela exige do ponto de vista tecnológico estou me referindo aqui ao fato bom a questão da realidade a diferença dos mapas esse é o mapa da décima segunda rodada e esse é o nosso mapa biológico o nosso mapa geológico essa é a nossa realidade aí tem os aquíferos o patrimônio ambiental público e o que me leva a ter maior preocupação com essa questão é o sistema de licenciamento ambiental no Brasil se nós entrarmos no jogo de uma regulamentação que remeterá para o licenciamento ambiental brasileiro a possibilidade de caso a caso verificar a sustentabilidade dessa atividade nós estamos entrando do ponto de vista de sociedade numa armadilha porque o licenciamento praticado hoje no Brasil no formato de estudo de impacto ambiental ele não dá conta da nossa realidade bioquímica da nossa realidade biofísica e nem da vulnerabilidade das nossas populações as próprias agências internacionais financiadoras reconhecem que é preciso que se aprimore o instrumento de licenciamento ambiental para que ele se torne um instrumento real não faz de conta no sentido de apenas cumprir um rito burocrático e realmente avaliar os impactos bom com relação as manifestações que já ocorreram eu destaco dez pontos que eu vou passar rapidamente que são os pontos levantados pela pela SDPC pela ABE pelos órgãos que se manifestaram primeiro é que essa proibição já ocorre em função de impactos ambientais no exterior quer dizer não é uma experiência nova é uma experiência que já ocorre e há moratória em muitos países em função de impactos ambientais comprovados ele é um artigo do general elétrico que foi um dia dizendo o seguinte nós pretendemos desenvolver uma tecnologia que no futuro tornará a exploração de fracking segura nós pretendemos o general elétrico no futuro desenvolver uma tecnologia quer dizer a gente vai dramatizar o que sem segurança de tecnologia que possa proporcionar isso bom aí nesse mesmo ponto os países que já fizeram municípios estados etc os impactos nas águas subterrâneas e superficiais isso aí também dos cientistas exploração do Brasil nos aquifes potencial risco de contaminação etc desconhecimento dos impactos negativos falta de conhecimento sobre características petrográficas isso aqui se não me engano foi o pessoal da SPPC também pessoal da Aves que colocou o grande volume de água poluída que retorna à superfície que isso ocorre em termos de cada poço esse aqui é um poço perto de uma casa dessa cidadã americana que demonstra o tamanho do reservatório necessário para a operação de um determinado poço apenas um poço e as substâncias que são utilizadas que retornam que são utilizadas no subsolo que tem possibilidade de contaminação dos aquíferos são disruptores endócrinos também mas que são elementos com os quais o próprio organismo humano não consegue se defender e aí tem alguns dessas substâncias eu cito aqui 14 que são os principais que são carcinogênitos eu vou disponibilizar depois isso devido ao tempo eu deixo com o pessoal acho que vai ficar aqui tá bom a questão de outros impactos poluição do ar gás de efeito estufa impacto dos ecossistemas algumas coisas que não foram faladas aqui a questão da evolução atmosférica sendo comprovada nos Estados Unidos em determinadas situações isso aqui é um mapa da CTSV que nos dá uma ideia do que é área contaminada como acontece uma área contaminada isso aqui é o processo do fracking isso é uma área contaminada em São Paulo isso é uma lagoa de fracking essa é a quantidade de lagoas que nós queremos se a gente diminuir como foi dito aqui de 6 para 1 nós vamos ter aqui 10 poços e 15 quilômetros se a gente otimizar o sistema de exploração as lagoas cada área de exploração é um campo de futebol um aterro sanitário de pequeno porte então nós estamos falando o que? de licenciar no Brasil aproximadamente 5 mil 10 mil aterros sanitários de médio porte de forma colocalizada um muito próximo do outro a colocalização é o maior problema porque impede da dimensão percebida pela sociedade do que é cumulatividade e sinergia de impacto ambiental remeter essa situação do fracking para o sistema ambiental brasileiro de licenciamento é uma aventura sem precedentes porque os impactos são enormes e são com grande extensão temporal o fracking praticado no oceano leva a diversos impactos ambientais está comprovado na costa da Califórnia no caso do aquecimento global nós temos aí a volatilidade do metano que leva também a essa contaminação há outras questões que não foram equacionadas como a definição de regras etc eu acho que se nós entrarmos numa discussão de vamos regulamentar para que isso seja seguro essa é a pior armadilha que a gente pode criar para a sociedade brasileira porque de qualquer forma nós vamos tentar um caminho de regulamentação de tecnologia de avaliação de áreas de geológicas etc para depois se meter para um sistema de licenciamento ambiental diante de um potencial de risco que não seria aprovado numa sociedade sustentável se a política setorial fosse avaliada do ponto de vista ambiental então nós temos um buraco no nosso sistema de licenciamento nós temos uma grande lacuna que é toda a política setorial ela tem que ser ambientalmente avaliada antes do leilão antes não se cria primeiro o processo e assim depois vai se criar salvaguarda porque nós estamos projetando para a sociedade uma demanda da qual o nosso sistema não está preparado nós podemos dizer que em algumas situações isso é feito eu gero uma demanda depois os órgãos ambientais se preparam nesse caso é tão arriscado pela própria tecnologia pelos impactos que seria como se eu licenciasse um veículo sem direção sem freio então temos que ter clareza conceitualmente do que representa criar essa demanda e remeter a segurança a salvaguarda para um sistema que nós não temos bom a questão do aquifra que foi colocado os impactos de vereança de caminhões etc e gostaria de deixar bem claro essa questão da volatilidade dos poços da recorrência de um poço é muito pequeno o tempo que você explora um poço então no Texas eles estão dizendo isso que é como a rainha vermelha você precisa falar da pralice você precisa correr o máximo que for capaz para ficar no mesmo lugar porque esgota um poço tem que abrir outro esgota outro poço tem que abrir outro e é um processo que não tem fim quer dizer o sistema de exploração é um sistema altamente negativo do ponto de vista ambiental e não há previsibilidade que fica sob a ótica do mercado e a ótica do mercado não é a ótica da sustentabilidade ambiental é a ótica de remeter ao departamento financeiro para maior velocidade na justificativa da questão para o seu investidor etc o tempo econômico é bem diferente do tempo biológico bom pulando isso aqui isso aqui quer dizer o seguinte que nós vamos fazer alguma coisa experimental com o Fláquer sobre altas condições altamente controladas isso foi na África do Sul nós em São Paulo brincamos muito com essa imagem que é a forma de proteger o Rio de Tietê também com boa fé nós já levamos os franciscanos para abençoar o Rio de Tietê e ficou comprovado que não houve melhoria da qualidade das águas em São Paulo então a boa fé ela deve nesse caso ser pautada pela questão da seguridade da ciência da questão científica em que tese nós possamos contar com um grande número de franciscanos do Brasil que são ótimos exorcistas inclusive mas eu acho que fica arriscado e também deixarmos um pouquinho dessa perspectiva da nossa geração Jetsons antes de acreditar que a tecnologia dá a resposta para tudo voa-se encosta-se no postinho espacial come-se um cheeseburger espacial não é assim a terra tem limites essa visão Jetsons fez parte da nossa formação faz parte da cultura americana mas ela não se adequa à realidade biofísica bioquímica do planeta a confiança na tecnologia é altamente negativa quando você tem níveis altíssimos de insegurança e a última questão essa reunião eu tive com o Fê do Proan esse é o diretor da OMS da Organização Mundial da Saúde Dr. Jacobo Comareçã foi há 5 anos atrás quando nós começamos no Brasil a discussão dos padrões de qualidade no ar que a gente queria implementar porque estão com 23 anos de atraso e eu explicava para o Dr. Comareçã que o importante do Brasil é que nós tivéssemos controle social sobre políticas públicas e para isso nós tínhamos que ser indicadores de democracia que nós não temos como medir a nossa democracia nesse caso no FACN como a que se mede o índice da democracia que foi adotado nesse caso nessa discussão nós temos como medir o índice de democracia temos um indicador para isso infelizmente nós não temos Dr. achou que a minha ideia do PROAM era uma ideia muito boa fantástica mas a Organização Mundial da Saúde na questão de indicador da democracia está mais preocupada em fazer com que as mulheres tenham direito a votar no oriente com que as populações sejam alfabetizadas etc então que no Brasil nós estamos querendo uma coisa muito avançada para os objetivos atuais da Organização Mundial da Saúde mas eu volto a insistir é preciso avaliar qual foi o índice de democracia de controle social de consulta utilizado nesse caso do leilão da MP e do lançamento da sociedade brasileira nessa vota esse é o ponto se nós respondermos essa pergunta primeiro depois nós vamos responder a segunda pergunta que é o sistema nacional de meio ambiente está preparado para isso o sistema está preparado para isso os sistemas de licenciamento ambientais dos estados brasileiros estão preparados para isso as CETESBs estão preparadas para isso como é que nós vamos equacionar essa avaliação ambiental bom então aí é uma conclusão do PROA não há comprovações de ordem técnica da viabilidade do faturamento do SAC ao contrário a inquestionáveis experiências internacionais que demonstram o contrário as externalidades elas são infinitamente superiores a propósito que há ganhos possíveis de serem obtidos para comercialização do gás você tem uma recorrência curtíssima de tempo a proposta é uma proposta de política insustentável imposta de forma intempestiva sem regraimento ou tecnologia que garanta sustentabilidade ambiental por quê? porque a proposta vem pelo setor econômico e quando você tem o setor econômico capitaneando o setor governamental nem o planejamento e nem a sociedade a nossa sustentabilidade atingem a velocidade necessária de contraposição porque o tempo econômico é muito superior ao tempo biológico e finalmente a técnica do faturamento hidráulico deve ser objeto de imediata moratória pelo Estado brasileiro assim como seu banimento em território nacional como já fizeram outros países estados províncias etc lembrando aí que a Constituição brasileira ela impõe ao poder público defender o meio ambiente assegurar a efetividade desse direito incumbe ao poder público controlar a produção comercialização e o emprego de técnicas métodos e substâncias que comportem risco para a vida qualidade de vida e o meio ambiente quer dizer a Constituição brasileira é muito clara com relação ao que nós estamos tratando aqui hoje e por último meu grande mestre Paulo Afonso Leme Machado atividade poluente acaba sendo uma apropriação pelo poluidor dos direitos de outrem pois na realidade a emissão de poluente representa o confisco dos direitos de alguém respirar ar curo beber água etc etc as questões que a gente está alcançando nessa posição do poluente a gente fica à disposição muito obrigado obrigado quero dizer ao senhor primeiro quero agradecer aos expositores eu acho que essa audiência pública foi bastante esclarecedora não importando aí o ponto de vista de cada um dos expositores tenho certeza que todos aqueles que ficaram aqui ao longo dessa exposição saíram conhecendo mais sairão daqui conhecendo muito mais do assunto e seguramente vai ser importante também aqui dentro do congresso para as medidas legislativas adequadas quero dizer comunicar que o nosso partido o partido que eu sou líder aqui na câmara ele já entrou ou pelo menos já foi determinado desde a semana passada se não entrou está entrando agora ainda esta semana com um projeto de lei pedindo a moratória sobre essa questão da exploração e mais e mais vamos também nos dirigir a todos os deputados estaduais da nossa bancada deputados e deputadas para que no âmbito das assembleias legislativas também eles entrem com semelhante iniciativa é o mínimo porque o próprio governo reconheceu hoje aqui a própria equipe encarregada pelo governo de fazer uma análise que precisam de estudos de 5 a 8 anos ainda com possibilidade de aumentar mais então não é um 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 editorial um edital não é um leilão que vai fazer com que a gente faça apressadamente as escolhas eu particularmente além da moratória gostaria de ponderar também aqui que primeiro existem 10 semelhanças entre a exploração do gás natural e não convencional o convencional e o não convencional é lógico que se falou aqui de algumas semelhanças mas elas estão longe de nos trazer tranquilidade eu acho que as 10 semelhanças a 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 Quando você perfura, chega lá, o gás sai naturalmente no primeiro momento. Depois é que vai precisar de água para poder tirar o resto. Mas aí é muito diferente de você jogar água para quebrar uma rocha para poder daí extrair o gás. Então eu vejo como completamente diferente e acho que realmente nós não temos segurança tecnológica suficiente para poder liberar essa exploração no país. Até mesmo porque eu não sei se nos Estados Unidos existem também onde está sendo explorado isso, aquíferos lá na região. Eu não sei qual é a semelhança geológica que nós temos aí nessa questão. Então é preciso que a gente tenha muita paciência e esperar. Por outro lado também, eu não sei porque essa ênfase na extração do gás como um fator de energia, ao invés da produção de energias alternativas, como já foi falado aqui. Por que não se dá essa ênfase também em energia solar, energia eólica? Nós somos o país que tem o maior potencial de energia solar do mundo. Então não é possível que a gente não possa dar ênfase a essa geração de energia, ao invés de dar ênfase a uma coisa que nós não temos necessidade nenhuma nesse momento. Eu estava dizendo aqui há pouco, no meu entender, a questão é custo-benefício. Nos Estados Unidos, talvez, eles não tenham alternativas, mas nós temos. Quem não tem alternativa faz aquilo que é possível. Não é o caso do Brasil. E por que a gente não dá ênfase maior nas energias alternativas não convencionais? Por que? Será que é porque, com a exploração do gás, você está seguro de que ela precisa ter uma empresa por detrás, uma empresa consolidada que detém o monopólio dessa questão, as empresas que detém, ou a empresa que, no caso, a Petrobras que detém, ou será que realmente há essa necessidade toda? Por que não se coloca ênfase nas energias renováveis, como eólica e como solar, biocombustível também, ao invés de se dar essa ênfase toda para a exploração do gás, do xisto, que é uma coisa nova, desnecessária, como todos nós pegamos de surpresa. Eu agora tenho um dado concreto aqui, 54 dos 72 áreas, são áreas que têm alto potencial de extração, quer dizer, a turma está querendo mesmo já entrar, já tornar realidade, como tem sido, e é importante que se diga aqui, como tem sido uma prática na questão ambiental no Brasil. A soja da Monsanto transgênica começou a entrar aqui na ilegalidade, na marra, e depois, por medida provisória, foi legalizada. O desmatamento de áreas proibidas, de reservas legais, de áreas de preservação permanente, se deu e o que aconteceu? Se mudou a lei para poder anistiar aqueles que dentro da ilegalidade. Será que quer se fazer isso também com o xisto agora? Deixar que comecem primeiro a explorar? E os estados, já que os aquíferos são competências estaduais. Então é uma questão muito complexa para que a gente possa, de uma hora para outra, provar. Eu acho que é mais do que razoável que se declare a moratória na exploração desse gás para que a gente possa apurar as precauções devidas nessa questão. Então, eram essas os meus... E também dizer, por último, que o problema da água não é só também do uso, é do descarte, como já foi dito aí. É um negócio muito perigoso. Muito bem. Eu passo a palavra ao deputado Cirquiz, depois a deputada Rosane, deputado Jordi, e nós vamos abrir ainda um pouco para aqui, aqueles que queiram questionar aí, muito rapidamente. Dessa vez nós não vamos abrir a sessão nem abrir o tempo muito. Muito conciso. Deputado Cirquiz. Bem, esse é o primeiro debate que nós fazemos aqui sobre um assunto que realmente merece ser debatido muito mais. E acho que rapidamente devemos fazer outros debates. Tivemos uma primeira mesa que foi técnica por um lado e muito tática por outro. Tivemos uma segunda mesa que foi um pouco menos técnica e mais estratégica. Acho que as duas visões que são ser debatidas em profundidade, elas não são necessariamente antagônicas, mas eu acho que a gente tem que analisar essa questão basicamente sobre o seu ângulo estratégico. Nesse sentido, eu concordo muito com uma colocação que foi feita, de que o EIA-RIMA não é instrumento suficiente para analisar essa situação. Essa situação tem que ser analisada em cima de um estudo estratégico. Eu começaria discutindo um pouco a situação dos Estados Unidos, porque afinal é de lá que vem tudo isso. Nos Estados Unidos, existem circunstâncias que são diferentes, se a gente for considerar do ponto de vista estratégico. Os Estados Unidos é um país que tem uma enorme dependência do carvão. E a exploração do gás de x-x permitiu aos Estados Unidos, aparentemente, porque a questão do metano precisa ser quantificada, ainda não foi, a questão do vazamento do metano, mas aparentemente permitiu aos Estados Unidos, nos últimos três, quatro anos, reduzir de forma significativa e no agregado as suas emissões de gás de efeito estufa. No entanto, nós vemos que nos Estados Unidos, uma série de estados já decidiram que não querem a exploração do gás. e aí, digamos aqui, o grande esclarecimento semântico, mas eu vou continuar chamando de gás de x-x por uma questão de facilidade. Teria até uma certa dificuldade de pronunciar o folhelho, né? Então, x-x é mais fácil pronunciar. Então, os Estados Unidos, vários estados, inclusive Nova York, recentemente, proibiram o gás de x-x. Municípios também. E não ficou claro, da experiência americana, as seguintes questões que são fundamentais para que a gente faça uma análise definitiva disso nos Estados Unidos. Primeiro, não sabemos exatamente a quantidade de metano que vazou. Há vários estudos, são estudos contraditórios, aparentemente vazou menos do que foi reduzido, mas não sabemos com certeza. Segundo, na questão do carvão, isso tem que ser analisado sistemicamente, porque tudo bem, o carvão parou uma quantidade x importante de carvão, deixou de ser queimada nos Estados Unidos. Mas esse mesmo carvão baixou de preço, está sendo exportado por outros países. Tem que ser a questão das emissões de gás de efeito de estufa, são globais. Então, não adianta analisar só o carvão que deixou de ser queimado nos Estados Unidos, se analisar a quantidade de carvão, eventualmente exportada, em função da redução de preço, que está sendo queimada em algum outro país. Precisa ser analisado também. E, finalmente, temos toda essa gama imensa de impactos de natureza local. Então, a gente percebe que o gás de estisto, eventualmente, é tolerável a sua exploração, primeiro, em ambientes superficialmente semidesérticos ou desérticos, onde não há vegetação, área urbana, semi-urbanizada, a ser impactada por esse paliteiro, que nós vimos nas fotos. Acho que as fotos são, talvez, um dos elementos mais expressivos de toda essa discussão, onde existam, aí sim, uma vez feitos os estudos que foram esboçados pela primeira mesa, se chega a conclusão que, do ponto de vista da relação com os aquíferos, existe uma situação de grande estabilidade. Ou seja, na verdade, para o gás de estisto ser explorado convenientemente, são necessárias circunstâncias excepcionais de terra, de superfície e de subsolo, cuja existência pode acontecer eventualmente, mas não será a regra. Então, vamos agora transpor isso tudo para o Brasil. Nós, embora o Ministério de Minas e Energia e as empresas exportadoras de minério de ferro estejam fazendo um esforço considerável nesse sentido, ainda não temos o carvão como elemento importante da nossa matriz energética, cuja substituição por gás natural representaria um certo ganho. O contrário, temos uma matriz basicamente hidrelétrica e com potencial extraordinário e bastante mal aproveitado de energias limpas, haja visto que poderíamos estar muito mais longe do que estamos na questão do eólico e, sobretudo, do solar. Temos, aliás, o Ministério de Minas e Energia, que não participa, não sei porquê, desse debate e que tem uma política beligerante em relação à questão de energia solar. Só para rapidamente exemplificar, eu tive uma emenda parlamentar para o Senai para formar mão de obra de instaladores, eletricistas prediais, instaladores de painéis fotovoltaicos, porque detectei que há uma grande carência dessa mão de obra no estado do Rio de Janeiro, que foi bancotado pelo senhor Altino Ventura Filho, secretário de Subdesenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia. Então, essa é a nossa realidade. Dentro dessa realidade, para que, de fato, nós tivéssemos que imaginar áreas do território nacional onde seria tolerável a ideia da exploração de gás de chifre, teriam que ser áreas superficialmente desérticas ou semidesérticas. Teriam que ser situações de aquíferos com grau de estabilidade que atendesse a todos os quesitos do que a primeira mesa foi colocada aqui como questão a ser estudada. E também teremos que analisar a região de uma forma geral em relação aos impactos óbvios, ficaram claros na quantidade de caminhões que é necessário, e ainda levar em conta uma diferença em relação aos Estados Unidos, que me parece muito significativo. Não existe um sistema de dutos para transportar o gás como existe nos Estados Unidos. Ele teria que ser construído. Então, tudo isso tem que ser analisado como impacto. Daí a pertinência da observação que foi feita, que não é uma questão de earrima, que o earrima necessariamente é uma coisa mais localizada. São impactos muito mais amplos e diversificados que seriam analisados um por um. Então, num país com a matriz energética da forma nossa, na verdade, aí também tivemos uma novidade semântica para mim, eu descobri que exploração não é exploração, na verdade, estudo. Está bom. No jargão dos técnicos. Então, na verdade, o que foi licitado foi simplesmente o estudo. Está bom. Então, eu acho que a gente tem que, de fato, colocar o pé no freio, porque demasiadas vezes na nossa história foi se criando uma política de pequenos passos consumados, que na hora, no final deles, quando a gente olhou, a negra estava lá dentro. Então, não seria bom que por uma série de questões de mal entendidos, ambigüidades, fatos consumados e tudo, nós fôssemos sendo docemente encaminhados a daqui a pouco dizer ah, não, a exploração do gás de xista é uma realidade no Brasil, já investimos tanto nisso, agora é necessário perseverar nesse caminho, ouvir esse discurso daqui a 4, 5 anos. Então, é bom realmente se botar o pé no freio, inicialmente se analisar se existe algum lugar no Brasil que atenda a todas essas características de superfície, subsolo, entorno, situação ambiental, situação social, que torne concebível a exploração disso, para que, de fato, a gente vá dar esse passo. Então, para concluir, eu acho que nas próximas reuniões, gostaria que o Ministério de Minas e Energia estivesse presente, a discussão tem que ser, basicamente, a questão do gás de xista em confronto com outros cenários energéticos de custo análogo, para a gente poder, como a expressão do deputado Zé Kessar, fazer uma análise de custo-benefício, porque as coisas não podem ser analisadas isoladamente, elas têm que ser analisadas no contexto de quais são todas as outras alternativas. Porque, me parece, para concluir, que a melhor imagem que foi colocada aqui hoje nesse debate é, de fato, a imagem do bagaço. Então, não é, já é uma situação, estrategicamente falando, é uma situação onde, de fato, o domínio, a hegemonia dos combustíveis fósseis, que é hegemônica porque ela é subsidiada, porque se desprezam outros investimentos, se desprezam outros caminhos, ela é, basicamente, onde o poder está concentrado nesse momento. Tanto no Brasil, quanto no... Então, o que nós temos é uma sobrevida, uma tentativa de dar sobrevida a um modelo que precisa ser desmontado, que é o modelo de dependência em relação a combustíveis fósseis. Então, se nós eliminarmos subsídios, realizarmos estudos verdadeiramente estratégicos em relação a todos esses cenários, ainda assim, chegarmos à conclusão que existe algum lugar no território nacional onde as condições são propícias à exploração, poderemos ter. Mas, certamente, será uma coisa muito restrita, que não vai resolver os problemas do futuro energético do nosso país, que tem que rumar forçosamente por um caminho sustentável, que até agora tem tido pouquíssimo investimento. Muito bem. Bem, eu quero registrar também a presença aqui da prefeita Eunice, de Santa Luzia do Paruá, que aqui está, do prefeito Fred Maia, de Trisidela do Vale, que também está ali atrás. Trisidela do Vale, inclusive, tem sido objeto de exploração de gás natural convencional, né? Por enquanto. Bem, eu passo a palavra à deputada Rosane. Muito, muito rapidamente, para compensar a fala muito apropriada do Cirquiz, do deputado Sarney, que já contemplaram muito do que eu poderia falar. Mas, dos 19 postos meiloados no Paraná, 16 foram arrematados. E o Paraná, o estado que eu represento nessa casa, tem um outro cenário ambiental. O Paraná produz alimentos. O Paraná é o campeão, o maior produtor de grãos do Brasil. E quando perde na produção, perde para o Mato Grosso, que está ali do lado e por uma margem muito pequena. A nossa missão no Paraná é a produção agrícola, a produção agropecuária. A nossa missão é preservar o pouco que resta de mata atlântica nesse país. A nossa missão é cuidar das nossas águas, até porque são as águas do Rio Iguaçu que nos dão o espetáculo de uma das paisagens cênicas mais bonitas desse país, que é Foz do Iguaçu, etc, etc, etc. Não é possível que a gente não leve tudo isso em consideração, levando em consideração às outras matrizes energéticas tão pouco exploradas no nosso país. Eu quero concluir, me somando ao deputado Cirquias, quando ele cobra a presença do Ministério de Minas e Energia, dizendo que eu estive recentemente na China e estive como ministro. Quando eu consigo hoje ter o desenho de todos os problemas com a matriz energética, a base de carvão, termoelétrica, a base de carvão da China, eu não consigo ter o desenho de onde nós queremos chegar como nação com relação ao planejamento energético. Eu sei onde a China quer chegar, eu não sei onde o Brasil quer chegar. Então, o que é isso? Tem alguma coisa errada na forma de a gente pensar esse país como nação, como proposta, não para uma gestão, para um governo, mas para uma geração, para duas, para três, que é a razão de nós estarmos aqui. Eu finalizo parabenizando aos expositores, a todos, a todos. Alguns falaram exatamente o que eu precisava ouvir e outros me falaram coisas que eu preciso aprender ainda mais para me contrapor, para me contrapor. Mas foi de suma importância para o nosso engrandecimento. Parabéns, deputado Dequinha Sarney, parabéns a todos os que estão aqui e obrigado pela grande aula. Do que fazer e do que não fazer. Obrigado. Bem, nós temos aqui, que nós inovamos na Comissão do Meio Ambiente e criamos a participação de internautas também, que a gente tem dado uma atenção especial. Então, esse internauta aqui, no caso ela, esta, ela participou através do portal E-Democracia da Câmara dos Deputados e a pergunta é direcionada à ANP e à Petrobras. Tendo em vista a nova era, entre aspas, do pré-sal, em que o Brasil investirá milhões, por que investir na exploração desse gás, que pode gerar danos irreversíveis ao meio ambiente? Pergunta número dois. Alguns expositores deixaram bem claro que essa exploração é perigosa e que não há estudos suficientes para garantir a segurança dessa exploração. Então, por que colocar em risco o nosso meio ambiente, já que, segundo o professor Jaysson, o Brasil possui uma matriz energética confortável para garantir a energia para a população? A pergunta está feita, então, vamos pela ordem. A ANP primeiro, depois a Petrobras. A ANP está aqui. Bem, senhor Luciano, ah, bem, se eu só dizer o nome da pessoa, é Carolina Pereira. Doutor Luciano. Primeiro, parabenizá-la por participar desse tipo de atividade de interação. Isso é extremamente importante para o país. Agora, um ponto, que é um detalhe que se passou despercebido, que, na realidade, essa pergunta, ela é melhor encaminhada para o CNPE. Que, apesar da ANP ficar à frente e levar as pedradas, quem determina qual é a estratégia, qual é a política energética do país é o CNPE. Então, esses estudos, essa avaliação de porquê se investir em explorar determinado recurso ou outro, cabe a eles e não à ANP. Agora, quanto à questão do porquê buscar a avaliação, os estudos do gás oriundo, do faturamento hidráulico não convencional, nós temos uma questão do tempo, de se tornar viável o desenvolvimento desse tipo de atividade. Isso leva um tempo. A gente não tem muito aquela margem de esperar tudo acontecer para somente lá na frente começar a realizar os estudos. Esses estudos precisam ser realizados com antecedência. E parte dessa realização de estudos é buscar os nossos roxas geradoras e descobrir o que temos realmente lá, se aquele recurso está ali e se ele é viável de ser recuperado. A apresentação da Petrobras. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e poder contribuir com informação para a formação de opinião e o entendimento de um problema que existe, que todo mundo ouviu aqui as exposições, e que o Brasil tem pela frente uma decisão importante a tomar, se vai seguir por esse caminho ou não. E nesse sentido, o que foi colocado através da 12ª rodada, pelo menos no entendimento da Petrobras, foram áreas onde, de fato, o deputado Cirquia, a exploração, ela é uma fase de conhecimento e busca de informações sobre o assunto, e numa segunda fase, que seria o de produção, se esse recurso se confirmar. Então, nesta fase, a Petrobras se colocou na 12ª rodada buscando não gás, não convencional, não foi esse a visão da Petrobras do Eirão, foi um reposicionamento da empresa em terra para a produção de gás, já que esse é um recurso importante, mas está na minha apresentação lá, que a prioridade é o gás convencional. Então, embora as áreas tenham um potencial, de fato, somente potencial, possibilidade da existência de recursos não convencionais, todos os blocos em que a Petrobras se colocou, esses blocos têm recursos convencionais que deverão ser priorizados nessa fase de exploração. Então, a pergunta é por que, por isso que eu lembro, a pergunta é por que, tendo o recurso no pré-sal, isso, por que razão que se vai investir no gás de recursos não convencionais? Então, mais uma vez, a busca, em primeiro lugar, é de gás convencional em terra. Por que ele não compete com o gás do pré-sal? Porque todo o investimento que tem que ser feito para você extrair os recursos do pré-sal, ele é imensamente maior do que aquele que será feito com o mesmo recurso em terra, por razões óbvias, os investimentos são investimentos de ordem de grandeza diferente. Então, não há sentido em colocar a competição de uma produção que seria feita no pré-sal, a muitos quilômetros de distância da costa e 7 mil metros de profundidade até, com um recurso que, nas bacias terrestres, ele está muito mais acessível a custos muito mais interessantes. Então, nesse sentido, acho que não se contrapõe. E a posição da Petrobras em relação à matriz energética, a Petrobras é uma empresa de energia, e ela tem, além dos investimentos em energias provindas do petróleo, do gás, tem iniciativas na área de energia solar, de energia eólica, de ondas, marés, etc. Tudo isso faz parte de um portfólio que a empresa tem no âmbito da energia. Então, se ao fim dessa fase exploratória, como disse o colega da ANT, as empresas terão a chance de amostrar esses geradores, se esse recurso se comprovar presente e economicamente viável no primeiro momento, e se a exploração puder ser feita, a produção puder ser feita de forma segura e regulada, a Petrobras poderá fazer. Caso isso não se verifique, ela pode dar um destino a essas áreas e devolver, e se retirar, etc. Muito bem. Eu pergunto agora ao plenário, desde que não seja comentário repetitivo, teve alguma coisa realmente que alguém tiver interesse, pois não. Se identifique e imediatamente aperta. Bom dia, boa tarde, a todos e a todas. Na realidade, eu estou representando a ABS aqui, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, que capitaneou, na realidade, duas entidades que, na realidade, solicitaram à presidenta Dilma Rousset que fosse retirada do leilão exatamente esse item. E quero frisar que, dentre essas entidades, todas as associações de saneamento são a Associação dos Serviços Municipais de Água e Esgoto, a Associação das Empresas Estaduais de Saneamento e a Associação da Brasileira de Concessionários Privados, ou seja, 100% das empresas de saneamento assinaram essa carta e pediram, realmente, a retirada do leilão. Como o leilão já ocorreu, nós endossamos, então, a posição do senhor presidente pela moratória desses estudos agora. Muito obrigado. Obrigado. Próximo inscrito, doutor Raul. Alô, boa tarde já, sou Raul, do Instituto Social Mental. Queria, primeiro, agradecer a oportunidade, de fato, foi um debate de alto nível, de fato, aprendi muito aqui. Eu tenho duas perguntas para a NP. Pelo que eu estou entendendo, né, eu também, para mim foi nova essa questão semântica, de que a exploração não é produção. Então, de fato, estamos aqui, teremos anos de pesquisa. Minha pergunta é o seguinte, muito bem, uma vez descoberto, haverá um novo leilão ou quem ganhou vai explorar? Ou seja, qual que é o limite, como que está entre pesquisar e explorar? Haverá um ato que vai falar agora e está liberado ou não? Então, acho que, para mim, isso não está claro. Eu gostaria que fosse esclarecido. E a segunda questão da NP também é a seguinte, salvo engano de minha parte, me corrija se eu estiver errado, um dos grandes problemas nos Estados Unidos, nós vimos aqui vários falando assim, bom, tem uma grande contaminação de poços, mas não se sabe se é natural ou não é natural, né, digamos. E um dos problemas disso é porque quem faz os dados são as próprias empresas que produzem. Então, e muitas delas alegam, para os químicos que colocam lá para a exploração, alegam-se de industrial para não abrir, é uma briga, demanda judicial nos Estados Unidos para que isso seja aberto à sociedade, quais desses 900, não sei quantos químicos, são usados para a exploração. Eu acho que aqui no Brasil temos que aprender, se porventura, e concordo em gênero e legal com o que o deputado Cid que se colocou, se porventura acharmos que tem algum lugar onde é possível, né, eu acho que seria um equívoco gigantesco repetirmos esse erro, né, e deixar com que as próprias empresas, seja a Petrobras, uma empresa pública, ou empresas privadas, esse e talvez outros leilões, que façam os seus estudos e fiquem donos dos dados que vão fazer, se utilizar para avaliar o risco ou não. Então, como que a ANP pensa nisso? Ou seja, seria viável, vocês estão imaginando como tornar público, né, esses dados preliminares que vão subsidiar depois uma decisão? Muito bem. O último escrito aí da Sociedade Civil. Conrado Rodrigo Otávio, do Centro de Trabalho Indigenista. Também agradeço a oportunidade de ter podido escutar os que aqui estiveram. Infelizmente, na semana passada, houve uma audiência pública para debater um tema muito semelhante. A ANP não compareceu. Eu gostaria de fazer uma pergunta primeiro dirigida à ANP, né, o que levou o órgão a construir o leilão, a publicar o edital do 12ª rodada de licitações de petróleo e gás, sem que tivesse sido concluído o parecer ambiental elaborado pelo GTPEG, né, desobedecendo ao rito processual estabelecido pelo próprio Conselho Nacional de Política Energética, né. E também gostaria de perguntar à ANP o porquê de um tema tão sensível e tão polêmico também ter sido aberto uma consulta, a ANP fez uma consulta, no entanto, ela foi publicada também posteriormente ao edital, né, então se abriu uma consulta por um período de 30 dias, que foi feita uma audiência pública sete dias antes do edital, que já prevê, né, e gostaria só de endossar uma outra coisa que o colega Raul colocou aqui, é que de fato, se prevê a exploração, né, no linguajar do setor de petróleo e gás, a gente sabe que são estudos e tal. Mas uma vez que a empresa encontre, determinada empresa encontre recurso não convencional, não há nada expresso no edital que a impeça de começar a fase de produção. E, por fim, uma pergunta que é também para a ANP, mas se estende a Petrobras, né, no caso, o próprio parecer ambiental havia apontado sobreposição à terra indígena em processo de regularização, isso está lá no próprio site da ANP, não foram mudados os limites dos blocos, está se jogando para a fase de licenciamento ambiental, esses problemas poderiam ser evitados, e no caso do lote arrematado pela Petrobras, na bacia do Acre, Madre de Dios, há também a sobreposição à unidade de conservação em processo de criação, isso está expressamente apontado no parecer do GTPEG, inclusive com o limite proposto dessa área. Então, uma vez que se encontre, mais de 40% desse bloco não vai poder ter atividade, ou então essa área, ela vai ficar eternamente aguardando. Bom, obrigado pela oportunidade. Muito bem, não, não, já encerrei. Muito bem, agora vamos ouvir o doutor Luciano, da ANP, que foi o mais questionado. Se houver, por acaso, uma pergunta cuja resposta não possa ser dada, não tem os dados técnicos, me parece que a penúltima pergunta do companheiro aí é uma pergunta mais complexa, não tem problema, desde que mande por escrito mais tarde para a comissão, para a gente remeter ao interessado e fazer parte também da audiência pública. Então, doutor Luciano aí com a palavra. Quatro questões. Bem, eram quatro questões. Com relação à exposição dos dados, se eu entendi bem com relação aos componentes da água, a regulamentação que a gente está desenvolvendo atualmente, um dos pontos que está lá é justamente que as empresas são obrigadas a deixar, tornar público esses dados, principalmente, e colocando também o grau de impacto que esses componentes possam vir a trazer para o ambiente. Quanto às outras perguntas, o doutor Olavo Gentes, da nossa procuradoria, ele pode responder com mais uma oportunidade. Doutor Olavo, por favor. Boa tarde. Boa tarde, eu sou Olavo da Via, Olavo Gentes, da Via Procurador Federal da Aenquim. Foram várias perguntas, então talvez eu possa até, pode deixar alguma coisa em branco, mas aí a gente pode. Sobre a questão da pesquisa e lá, eu acho que praticamente todos os expositores foram claros e acertaram perfeitamente da necessidade de estudos, de um conhecimento geológico maior dessas áreas para autorização das atividades relacionadas à explotação, à produção de recursos não comerciais. E esses estudos, eles estão feitos justamente na fase de exploração. Não há como nenhum governo do mundo faz isso, o governo bancar esses estudos, porque são extremamente caros, para só então aí liberar a atividade. Então, as próprias empresas, fiscalizadas, reguladas, controladas pela ANP, elas fazem esses estudos e passam esses dados e informações para a ANP, que faz a administração desses dados e informações. Está no artigo 22 da Lei do Petróleo. Esses dados e informações, inclusive esses relacionados à composição dos flúdios para a fracking, eles fazem parte dos recursos petrolíferos nacionais. Eles são administrados pela ANP. Então, esses dados são sempre disponibilizados para os órgãos governamentais. Alguns deles estão revestidos de um período de confidencialidade para disponibilidade para outras empresas. Porque, afinal, há questões relativas ao direito concorrencial, à propriedade intelectual. Enfim, há uma série de questões que têm que ser protegidas, têm que ser albergadas pelo direito também. Mas todos eles são... O acesso deles, obrigatoriamente, tem que ser dado à Agência Nacional do Petróleo. Sobre a questão da publicação do edital que eu... Mas a futura exploração, caso possa haver, será da empresa que venceu o leilão. Sim, não há um outro leilão. Já respondendo uma das questões que foram colocadas, haverá um outro leilão. Agora, a passagem... A passagem, não haverá outro leilão. Não haverá, evidentemente, é um leilão só para exploração e produção dos recursos petrolíferos nacionais. De forma alguma. Aí o senhor está absolutamente equivocado. A exploração de qualquer recurso petrolífero no país é por conta e risco do concessionário. Então, se não há esse... Se ela está questionando, depois eu posso responder com mais detalhe. Mas eu afirmo com absoluta condição, a exploração de qualquer recurso petrolífero nacional é por conta e risco da empresa concessionária. Se não há sucesso, não há qualquer tipo de negociação na União. Isso é totalmente previsto na legislação, na lei e no próprio contrato de concessão. Enfim, desculpa. A questão da que não acha gás, gás e risco, mas isso não pode ser a matriz gás. Sim. Ainda assim, ainda assim, ainda assim, isso não seja de imediato um direito à indenização. Ainda assim não seja. Aí há tese jurídicas que você contraposta, evidentemente. Explica a expressão de imediato, por favor. Você usou a expressão de imediato, podia explicar melhor? De imediato, quer dizer, não há uma previsão legal ou contratual que a empresa será indenizada pela impossibilidade de executar uma atividade de produção após haver feito a exploração. Isso já aconteceu no país, inclusive foi submetido a procedimentos arbitrários. Então, uma coisa que eu não posso de antemão antecipar, porque não depende simplesmente da administração. A administração tem um posicionamento que não é devido à indenização nesses casos. Porque o licenciamento... Mas se colocou uma posição que eventualmente pode ser. Eventualmente pode ser por causa de uma decisão judicial que todos nós estamos submetidos como cidadãos, enfim, como instituições de um país democrático. Não, o edital não tem como resolver isso. Aí nós estamos falando de questões já de direito civil. É totalmente diferente eu dizer, olha, você vai explorar e a partir do momento que você não obtiver êxito exploratório, você, concessionário, vai pegar o seu prejuízo e vai levar consigo. É totalmente diferente de eu fazer uma autorização depois, a partir do resultado dessas pesquisas, se chega à conclusão que aquela situação geológica não admite, por exemplo, um fraturamento hidráulico. E eu disser, não, agora você vai para lá e... Aí, em termos administrativos, a gente não tem dúvida que esse é o procedimento. Mas eu não posso garantir, e ninguém pode, que haverá uma decisão judicial nesse sentido. Porque é uma questão que se resolve no direito, no direito indenizatório, né? Se expôs a ela, porque, enfim, é uma questão judicial. Vamos responder, tem mais outra pergunta a ser respondida. A questão da publicação do edital, o colega fez, eu entendo que há um equívoco. Veja bem, não foi publicado o edital sem a conclusão do parecer do GFPEC. Foi publicada a minuta do edital. E a minuta do edital, ela é discutida com a sociedade através de um período de 30 dias que fica em consulta pública e depois nas audiências públicas que houve normalmente. O edital como o edital, são publicados, não tem ouviu, já passa... Muito bem. Então, pré-edital ou pré-edital? Bom, enfim, a informação... A informação... Exatamente, é complicado. É complicado. Mas, enfim... Nós vamos fazer outra reunião para resolver essa questão. O que se publicou antes foi o pré-edital. Se você tem mais alguma questão aqui... Muito bem. Há outras questões a ser respondidas. Bem, eu quero mais uma vez agradecer a todos. Repetir aquilo que já disse, que já foi dito por todos aqui. Foi muito boa a nossa reunião. Parabenizar a todos os expositores. O deputado Sikis, antes de eu concluir, quer fazer a última observação. Bem, nada como ouviu o advogado para a gente saber exatamente... O que eu chamo a atenção é o seguinte. Se leiloou para a concessão uma quantidade considerável de áreas. Sendo que o aspecto dos aquíferos e desses estudos para baixo da terra não é o único aspecto a ser considerado. Mas, de antemão, já se concedeu para a leilão uma quantidade significativa de áreas. Existe a admissão cândida, digamos assim, do responsável jurídico pela ANP, que isso pode gerar uma situação onde alguma empresa se ache imbuída de determinados direitos e procure fazer esses direitos à exploração na justiça. Isso é muito grave, porque se concedeu uma porção de áreas, de forma eventualmente desnecessária, se se fizesse um estudo estratégico, como foi colocado aí. Finalmente, em relação à Tátua Brás, eu penso que o representante da Tátua Brás colocou aqui uma coisa que eu acho fundamental para uma discussão aprofundada no futuro. Eu gostei dele ter usado essa expressão, porque ela já tinha caído num certo desuso nos últimos anos. Que vem a ser o seguinte, Petrobras é uma empresa de energia. Se vê como uma empresa de energia. Não se vê, como no passado, uma empresa de petróleo ou de combustíveis fósseis necessariamente. Eu gostaria que houvesse correspondência entre intenção e gesto. Eu gostaria que houvesse correspondência entre esse discurso e a realidade de investimentos da Petrobras. Então, numa próxima discussão, nós vamos comparar. Porque, na verdade, nesse momento, evidentemente, estamos falando aqui de interesses econômicos. Existe um interesse econômico que foi contemplado generosamente nesse processo, que é o interesse econômico das empresas que fazem esse tipo de estudo. Eventualmente, temos aqui um caso de desperdício. Porque algumas dessas áreas, é óbvio que no futuro não vai poder. A não ser que consiga uma decisão judicial de que pode. Então, áreas indígenas, como foi para ir colocado, não faz o menor sentido você prospectar debaixo de área indígena ou debaixo de unidade de conservação. Isso foi feito. Existem outras áreas que, pelo seu impacto superficial, à luz do que vemos aqui apresentado pelo Greenpeace e pelos professores, deveriam ter sido liminarmente descartadas. Então, na verdade, tem uma imagem que me ocorre, mas ela é pornográfica, eu não posso dizer, para definir esse processo. Muito bem. Olha, eu quero agradecer mais uma vez, foi muito importante, o debate é bom, faz parte do legislativo, às vezes as pessoas não estão acostumadas, mas é necessário, é importante, daqui surgem ideias, surgem parâmetros que vão nortear a nossa iniciativa. Quero mais uma vez parabenizar todos os expositores, desejar a todos aí êxito, bom final de ano, Feliz Natal, Ano Novo, bom fim de semana e está encerrada a nossa reunião. Feliz Natal.